data de aumento de impostos, das coisas que ele considera que são supérfluos. Então, a qualquer momento, como provavelmente só estarei eu aqui como deputado, nós vamos ter que interromper, eu vou ter que ir lá embaixo para poder votar e retornar. Então, nós vamos tentar fazer uma audiência justa também, por discussão protocolar. A número regimental declara aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno destoalhe a necessidade de um plano de carreira, a devida recomposição salarial e a valorização dos servidores da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E a receber, discutir e votar proposições da comissão, da comissão. A presidência informa o recebido, propondo uma comissão para ouvir os ex-trabalhadores da 1, 2, 3 milhas. O Físico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestando informações relativas aos requerimentos números 2.257, 2.263, 2.500 e 2.504, barra 2.023, publicados no Diário do Legislativo em 31 de 8 de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Leonardo Brumano Calil, diretor de Administração e Finanças da Ipanic. Cláudio Egon Fatsion, pesquisador da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. São João Del Rey. Cláudia Rita de Souza, pesquisadora da Ipanic e diretora administrativa da Associação de Pesquisadores da Ipanic. João Batista Ribeiro da Silva, pesquisador também da Ipanic e Nova Porteirinha. Antônio Gomes Arcanjo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ativos e Aposentados em Empresas de Assessoramento, pesquisa, perícias, informações e agentes autônomos. Emerson Dias Gonçalves, presidente da Associação de Pesquisadores da Ipanic. Carlos Mário Paripaz Camacho, professor do Instituto Cândido Tostes, juiz de fora. Marley Lamomier, vice-presidente da Associação Central dos Funcionários da Ipanic. E o Renato Luiz Pereira, assessor jurídico do Sintap. E o Renato Luiz Pereira, assessor jurídico do Sintap. E o Renato Luiz Pereira, assessor jurídico do Sintap. Eu passo a palavra até 10 minutos. Pessoal, então eu começo aqui saudando os sindicatos, os trabalhadores presentes, pessoal da EPAMIGA, obviamente, que serão os responsáveis por debater e estar apresentando aqui as suas reivindicações. E é importante pontuar que essa audiência, ela foi convocada em razão do sucateamento, podemos dizer assim, e uma estatal que exerce o papel fundamental para os mineiros, as mineiras, e cujos seus produtos são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então, vou fazer uma breve contextualização, lembrando que a empresa foi fundada, foi constituída como empresa pública pela Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, com a finalidade de desenvolver pesquisas e experimentações relacionadas direta e indiretamente com a agropecuária e com o objetivo de constituir-se no principal instrumento de execução das atividades de pesquisa agropecuária no Estado de Minas Gerais. A diversidade dos produtos oriundos da agropecuária de Minas Gerais, sendo o trabalho da EPAMIG mundialmente reconhecido. Vinhos premiados, azeite trufado do Conselho Internacional, queijos tidos como iguaria, mas esse desenvolvimento e a pesquisa vem trazendo para a agricultura e a agroecologia não caminha ao lado da valorização dos trabalhadores. É preciso ter mais recurso para a pesquisa, para a compra de equipamentos, para um plano de carreira e, principalmente, para recompor as perdas salariais de trabalhadores que são tão capacitados. Tendo em vista a excelência dos serviços prestados, o mínimo que devemos cobrar do governo de Minas é a devida valorização dos seus servidores. Entretanto, como já denunciado pelos sindicatos trabalhadores da EPAMIG, o Sintap, a defasagem de recomposição que a categoria vem sofrendo nos últimos anos é da ordem de 25,33%. Além das perdas salariais, a EPAMIG não conta com promoções por categorias nem incentivo à melhoria das atividades. Tão pouco previsão de realização de concursos. A falta de um plano de carreira bem definido por meio de metas e resultados, somadas aos problemas que já mencionados, faz com que inúmeros servidores trabalhem desmotivados. A audiência pública é um instrumento importante nesse momento, em especial pela falta de diálogo com o governo atual, já que seus rendimentos são reajustados e fixados mediante lei do Executivo. E que, mesmo com as reivindicações passadas ao Comitê de Organização Financeira do Estado, as demandas vêm sendo negadas. Mesmo com inúmeros prêmios internacionais e técnicas e médias, a EPAMIG é carente de recurso, como mostram os dados abaixo. Promessa de execução de um orçamento 44% maior em 2023. O governo alega investimentos na faixa de R$ 9,3 bilhões, via FATEMIG, em projetos na área de laticínios e outros no controle de pragas e doenças em cultivo agrícola. Os investimentos da empresa provém 86,8% do governo estadual, 10,5% próprios, 2,5% federais e 0,2% outros. Nos últimos anos, mais de 41 milhões foram empenhados em 31 projetos das diferentes áreas atendidas pelos 10 programas estaduais de pesquisa. No primeiro momento, esses números parecem bons, porém, eles estão muito longe de um patamar ideal para que os servidores, além da própria EPAMIG, consigam exercer suas atividades com devido reconhecimento do Estado. Um dado importante, um empregado da EPAMIG, que recebia um salário de R$ 5.000,00 em maio de 2017, hoje deveria receber cerca de R$ 6.887,50, entretanto, seu salário atual é de cerca de R$ 5.596,00, cerca de 10% nos últimos seis, sete anos de reajuste, quanto a uma inflação bem maior. Então, o governo não só pode, como deve fazer, muito mais. Essa situação, nós tivemos uma reunião aqui no nosso gabinete, foi relatar, estava a Carlos Mário, foi repassado. É uma situação, gente, que não atinge só os trabalhadores da EPAMIG, que diversos trabalhadores do Estado têm e vêm sofrendo essa situação. No entanto, o governo negociou recentemente com os trabalhadores da educação, negociou com os trabalhadores das forças de segurança, não cumpriu, diga-se de passagem, aliás, é a primeira vez da minha vida, em tantos anos de parlamento e de movimento sindical, que eu vejo um executivo, um governador, vetar a própria lei que ele enviou para a Assembleia Legislativa, que foi o reajuste dos servidores da Força de Segurança, que ele pagou a primeira, ele ia pagar em três parcelas, ele pagou a primeira e vetou as outras duas, é inédito, é inédito. Então, e a falta de negociação, de ouvir os trabalhadores, de poder negociar. Então, tem diversas outras categorias que se encontram nessa situação. Então, eu acho que essa audiência aqui é muito importante, porque ela vai repercutir, provavelmente, se ela não estiver sendo transmitida ao vivo, não sei, porque lá no plenário está em suspensa agora, nesse momento, mas ela normalmente vai repercutir, ela vai repercutir na TV Assembleia, que eu já dei uma entrevista lá, que vai estar acompanhando, e provavelmente depois nos jornais. Outras categorias estão entrando na justiça, para conseguir o reajuste da inflação. Então, repare a diferença, são 23, quase 26% de defasagem salarial que os servidores da Ipanig vêm encontrando. Então, gente, eu vou passar a palavra aqui, que eu acho que tem as melhores condições para estar falando. O Leonardo está representando a administração, não é? E a professora está representando a Nilda. Então, eu vou deixar o seu grupo, ok? Então, passa a palavra imediatamente para o Cláudio. Pegou? Tá, então... O Emerson Dias, é isso? Faz favor, Emerson. O Emerson pediu 15 minutos. O Emerson Dias, que é presidente da Associação de Pesquisadores da Ipanig, Antes de apresentar, a gente vai passar um vídeo da instituição para depois mostrar os dados que a gente trouxe para a Assembleia. E se pode não perceber, mas a cidadora está muito perto de vocês. Mas é que eu queria pra vocês, Manderias. Obrigado. 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 Agora, eu vou pedir para vocês passarem o... Bom, pessoal, então, após o vídeo, a gente tem que falar a missão nossa como pesquisador na IPAMIG. é, como já foi falado, apresentar soluções, inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, da agroindústria em benefício da sociedade, produtor rural e agricultura familiar. Os clientes são os produtores rurais, agricultura familiar, estudantes, curso superior, comunidade científica, associações cooperativas. Eu quero chamar a atenção do seguinte. Quando a gente se fala em produtor rural, hoje, aqui em Minas, só em agricultura familiar, são mais de 500 mil propriedades rurais. E o que gira de produtores rurais dessas 500 mil é um milhão de pessoas, mais ou menos. Isso são dados do IBGE de 2017. Em 2017, em 2023, esses dados devem ter aumentado muito mais ainda. Então, daí mostra a importância da geração de tecnologia e de estudo para atingir essa enormidade de pessoas. E aí a função importante da Epamig, nessa geração de tecnologia e nessa promoção de investigação científica. Próximo. A Epamig está distribuída em todo o estado de Minas. Ela conta com cinco unidades regionais, 21 campos experimentais, dois institutos tecnológicos e três núcleos tecnológicos. abrange 11 programas estaduais e pesquisas, desde agroecologia, vetivinicultura, fruticultura, grãos, leites, derivados, olivicultura, recursos hídricos e ambientais. E sempre trazendo inovações, esses programas sempre trazendo inovações e sempre em contato com pesquisas de ponta que estão pelo mundo afora. Próximo. Em relação às regiões, como já falei, a capilaridade dela é muito grande e vai desde a região central, Zona da Mata, até a Vale do Rio Doce. Próximo. O ano passado, nós captamos R$ 48.545.300,00, com 288 projetos de pesquisa. 14% desses projetos foram concluídos e 85% estavam vigentes ainda, e acredito que ainda estão. E aí ele está distribuído em todos os programas. Café e Cultura é um dos principais programas que tem o maior número de projetos, seguido de flores e depois de grãos. E por aí vai. Até programas novos, como o Livre e Cultura, já estão com uma grande gama de projetos aprovados também e com uma boa captação de recursos também. Próximo. Uma coisa interessante de nós pontuar é o seguinte. Desses 288 projetos, 91 foram executados com recursos próprios, sem o auxílio de financiamento de fonte de recursos. Depois, 73% foram do governo estadual, da FAPMIG, que é uma grande parceira da IPAMIG, e também 25% do governo federal, através do CNPq, e também Embrapa e outros, FINEP, Ministério da Agricultura e outras entidades. E 1,1% da iniciativa privada e Fundação Renova. E aqui eu chamo a atenção de um dado muito importante que tem nesse slide aqui. Vocês podem ver que os grandes financiadores dos projetos da IPAMIG, que é uma empresa pública, são órgãos públicos. A iniciativa privada é apenas 1,1%. Então, a importância do órgão público financiar outro órgão público. Isso que eu vejo com muito enfoque nessa transparência aí. O governo estadual com 70% e o governo federal com 25%. Isso é o braço forte do governo ajudando a desenvolvimento das seis tecnologias no Estado de Minas e no Brasil. Próximo. Aqui, as entregas às sociedades. 76 tecnologias de projetos de pesquisa gerados no ano passado foram concluídos. 32 cultivares, 18 práticas e processos agropecuários, 11 metodologias científicas, 7 monitoramentos, 4 produtos tecnológicos, 2 processos agroindustriais, 1 em sumo agropecuário, 1 depósito de patente. Próximo. O ano passado foram 1.751 eventos. 841 plantões técnicos e visitas técnicas, 335 palestras, 229 unidades de demonstração e observação, fora a organização de eventos, cursos oferecidos e dias de campo, que a IPAMIG realiza com bastante frequência. Temos destaque aqui a três exposições que movimentam o Minas, que é a Expo Café, Minas Lacte e a Azeitec. Próximo. As publicações. No ano de 2022 foram 51 publicações técnicas, que gerou 22 mil impressões exemplares, 5 informes agropecuários e 3 revistas do LCT, 3 boletins, 5 livros, 3 folders, 13 cartilas e 3 anais. Próximo. A geração de receitas para o custeio da IPAMIG. É interessante a gente frisar que a IPAMIG gera o seu custeio. Então, como que ela gera o seu custeio? O ano passado foram, com a venda de 41 matrizes, 19 reprodutores, 524 ócitos e 90 doses de semen. Também com a comercialização de 16,7 toneladas de sementes de café, feijão, arroz e trigo. 83% desses grãos foram para Minas Gerais e depois 2% para São Paulo e 13% distribuído em outros estados. E 114.132 mudas, 83% para Minas, 10% para São Paulo e 6,26% distribuído em outros estados do Brasil. As mudas que nós falamos aqui são videira, café, umbu, frutíferas, citros e outras espécies nativas. Próximo. Em relação ao ensino, no ano passado formamos 15 técnicos em laticínios e com 40 alunos matriculados. E também temos o Instituto Tecnológico Agropecuário de Pitangui. Próximo. Tudo isso com o nosso quadro de recursos humanos, que vocês podem ver nessa tabela aí. Somos 106 pesquisadores, 58 apoio técnico, administração geral 155, apoio geral 222, recrutamento amplo 108, no total 649 funcionários. Aqui a gente tem que salientar o seguinte. Somos 106 pesquisadores, apoio geral 222. Temos muito pouco apoio para realizar essas pesquisas. Nas fazendas, geralmente, não temos técnicos agrícolas, não temos funcionários de campo. As fazendas e as unidades estão carentes desses funcionários. Muitas vezes o pesquisador tem que gerar o projeto, escrever o projeto. Primeiro, pensar o problema, escrever o projeto, enviar o projeto, aprovar o projeto, executar o projeto, fazer o trabalho científico. Dar a palestra e ainda atender o público que vai na fazenda. Porque não tem quem faça isso para apoiar o pesquisador, pelo menos na grande maioria das fazendas. E a qualificação dos pesquisadores... Por que também dessa grande maioria de projetos aprovados? Devido à qualificação dos pesquisadores que tem a empresa. Somos 86% de... 86 profissionais com doutorado, 16 com mestrado e 4 com graduação. Próximo. E aqui a nossa luta é isso, deputado. Nós temos a Embrapa e a Ipagre, que são o que fazem... Nós fazemos... A gente faz o mesmo serviço que a Embrapa e a Ipagre. O mesmo trabalho de pesquisa, os mesmos enfoques de pesquisa, para termos um salário, literalmente, meio menor que eles. O nosso salário perante as outras duas instituições. A Embrapa, 14 mil, quase 15 mil reais um pesquisador, com doutorado que nem nós aqui da Ipamig. A Ipagre, 15 mil reais também, pesquisadores com doutorado. A Ipamig, pesquisadores com doutorado, 5.931 reais. O salário final, depois de anos de trabalho, da Embrapa vai chegar a 28 mil, da Ipagre, 28 mil e da Ipamig, 10.680. Então, deputado, o que nós viemos aqui é pedir para o governo... Na verdade, em vez de sensibilizar o governo a esses números acachapantes de salário que nós estamos recebendo. Fora outros problemas, o nosso ticket. O nosso ticket perante as outras autarquias é uma vergonha. Nós estamos ganhando 660 reais para o ticket de refeição. Apoio de saúde, 300 reais. O resto a gente tem que botar em cima. Uma família com cinco, seis pessoas, onde você tem que pagar plano de saúde para todo mundo, o seu salário vai só pagando plano de saúde. E por aí vai. Temos que pagar escola para menino. Enfim, é muito pouco perto daquilo que você faz e daquilo que você entrega. Próximo slide, por favor. Essa tabela salarial, deputado, é a nossa tabela salarial. Essa tabela a gente submeteu à análise jurídica. E eu vou pontuar agora aqui a análise jurídica dessa tabela. Próximo. Então, de acordo com a análise jurídica, os advogados veem o seguinte, que é preciso reforçar o espírito do plano de cargo de salário como meio de valorização dos empregados e da carreira. Resgatar situações de estagnação na grade salarial do PCS em vigor por falta de observância do critério de mérito e buscar equacionar essas anomalias no novo PCS, inclusive com reposicionamento excepcionais. Desvincular as progressões das exigências orçamentárias e financeiras. Reforçar que o direito do empregado previsto contratualmente é preponderante nesses casos, exceção do artigo 22, parágrafo único da lei complementar número 101, barra 2000. Reduzir a quantidade de padrões salariais no novo PCS para, no máximo, 15 padrões, observando-se, entre cada padrão, no mínimo, o mesmo percentual de reajuste do PCS em vigor. Ser possível ampliar esses percentuais de incremento salarial. Redefinir as funções, respeitando o que estava primitivamente previsto no PCS anterior, de forma a preservar os trabalhadores contra o incremento qualitativo e quantitativo da carga de trabalho. E o que eu acho importante é esses dois últimos aqui. Respeitar o piso das categorias com profissões regulamentadas, de acordo com a previsão legal e os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em arguição do descumprimento do preceito fundamental. Rever a grade salarial de sorte é equiparar o menor salário base do cargo de assistente de ASD1 ao salário mínimo, resgate do valor de mercado, ajustando à mesma proporção todas as outras referências para a preservação do equilíbrio interno dos cargos. Próximo, por favor. Então, a nossa perda acumulada chega a 21% e aqui a gente consegue visualizar. Em 2018, o NPC foi de 1,69, tivemos reajuste de 1,69, teve certa diferença. Em 2019, não tivemos reajuste, em 2020 não tivemos reajuste, em 2021 não tivemos reajuste. Em 2022, tivemos reajuste de 10%. O INPC do período foi 12%, somado aos outros não tivemos nada de reajuste, 10% só o INPC do período e o que foi perdido não foi nem tocado. Em 2023, tivemos 0% de reajuste. No total, 33,11% reajuste de INPC e de reajuste 11%. As diferenças chegam a 21,36%. Perda acumulada de 21,36%. A ACT de 2023, 2024, nós ficamos... Não entendemos o porquê disso, mas tivemos 0% de reajuste. Próximo. Apesar de todas as entregas que mostramos para a sociedade. O que nós queremos, então? Salários compatíveis com a função de pesquisador. Apoio técnico, de campo, de laboratório e administrativo. Às vezes, tem fazenda que tem um funcionário de campo para fazer tudo, e não temos técnico agrícola. Laboratorista é uma laboratorista, só que ela prepara a solução, recebe a amostra, prepara a amostra. É só uma pessoa. A mesma coisa nas fazendas. Reforma dos campos experimentais. Tem muitos campos aí que o teto está caindo por cima da cabeça dos pesquisadores. Além de outras ocorrências que ocorrem, que não cabe falar aqui pelo tempo. Concurso. Sem concurso, pela faixa etária que se encontra os pesquisadores da Ipamig, eu dou exemplo por mim. Eu já estou com 50 anos. Daqui a 10 anos, faço 60. Então, eu já entro na fase de até pensar em aposentadoria. Então, o Ipamig até agora não se mexeu para concurso. Um plano de carreira atrativo. Reconhecimento da carreira de pesquisador e professor. Nós somos pesquisadores, nós não somos técnicos de nível superior. Próximo, por favor. Apesar de tudo isso, deputado, nós entregamos à sociedade todas essas entregas que nos renderam ao ano passado estar entre as cinco melhores empresas de pesquisa agropecuária do país. E, esse ano, ficamos em segundo lugar no ranking de 2023 da revista Exame na categoria agronegócio. Então, o estudo é a abnegação dos profissionais da pesquisa, dos profissionais de laboratório, dos profissionais de campo, dos profissionais da administração. Sem a valorização desse pessoal, fica difícil de manter o entusiasmo na empresa. Próximo. Bom, o que eu tinha para falar era isso. E, com esses slides, a gente pede uma sensibilização por parte de vossas excelências para a nossa causa aqui. Por mais, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Emerson. Então, agora, nós vamos passar a palavra para, voltando para a lista, para o Cláudio. Não. Cláudio, é bom, fácil. Posso fazer a leitura da carta? Posso fazer primeiro? Pessoal, boa tarde a todos, colegas da Epamig, colegas do sindicato presentes. Saúdo aos membros da mesa. Em nome do deputado Betão, que tão bem abraçou a nossa causa da Epamig. A gente está muito agraciado pela oportunidade aqui de tentar chamar a atenção do governo de uma forma bem mais efetiva e proativa, pela visibilidade e repercussão que a gente pretende aqui. E a gente, ASP, diretoria da ASP, que eu estou como diretor financeiro, a gente elaborou uma carta manifesto, assim chamada, onde a gente mostra os resultados, principalmente dos últimos anos da Epamig, em números de projetos desenvolvidos, resultados alcançados, que realmente trouxeram resultados bem interessantes e eficientes para o governo do Estado, para a sociedade como um todo, para o setor agropecuário mineiro. Então, vou fazer a leitura dessa carta aqui, para vocês tiverem bem atenção. Excelentíssimo deputado, a Associação das Pesquisadoras da Epamig, a ASP, vem solicitar o apoio de vossa excelência para o enfrentamento da severa precarização das condições de trabalho e de salário dos empregados da Epamig, materializadas, sobretudo, no arrocho salarial, o qual tem sido imposto aos trabalhadores. Os pesquisadores e técnicos de nível superior, a serviço da Epamig, são profissionais altamente capacitados, com sólida formação acadêmica e que desenvolvem pesquisa de ponta no setor agropecuário. O trabalho de reconhecimento nacional e internacional é preponderante para elevar o Estado de Minas Gerais a uma condição de protagonismo no agronegócio. Em 2022, alcançou o resultado de mais de 205 bilhões de reais, sendo responsável por uma participação de 22,2% no produto interno bruto do Estado. Para a obtenção desses resultados, houve a efetiva participação da Epamig por meio dos seus colaboradores, que contribuíram decisivamente para o progresso de pequenos, médios e grandes produtores rurais. Em 2022 também, mesmo em cenário pós-pandemia, a Epamig realizou mais de 1.700 eventos técnicos-científicos, elaborou 51 publicações técnicas e disponibilizou 76 novas tecnologias agropecuárias e ou agroindustriais para a sociedade. A Epamig forneceu ainda mais de 16 toneladas de sementes, 114 mil mudas qualificadas e 60 matrizes e reprodutores geneticamente melhorados que beneficiaram sobremaneiro o setor agropecuário. As pesquisas geraram também publicações em periódicos de reputação nacional e internacional, o que revela a qualidade dos estudos individualizados dos pesquisadores, como também em convênio com prestigiosas universidades federais, tais como o FMG, o UFV, o UFLA, como também setores da esfera federal, como a Embrapa. Nos últimos anos, Minas Gerais ganhou grande notoriedade em vinhos, azeites, queijos, artesanais, cafés e frutas, ganhos de qualidade que são consequência de inovações desenvolvidas pela Epamig. Com a expansão desses setores, geração de empregos e aumento da arrecadação do Estado. Atualmente, com apenas 106 pesquisadores concursados e 42 pesquisadores de recrutamento amplo, a empresa executa 288 projetos de pesquisa, no valor de R$ 48.545.382,65, distribuídos em seus 11 programas instituais de pesquisa que o Emerson apresentou, ou seja, águaecologia, biotecnologia, bovinocultura, cafeicultura, flores, hortaliças e plantas medicinais, fruticultura, grãos, leite e derivados, olivicultura, recursos hídricos ambientais e piscicultura e vitivinicultura. Esses recursos foram captados graças à visibilidade, à relevância das pesquisas e à excelência qualificação técnica e especialização do seu corpo de pesquisadores. Os empregados da Epamig já demonstraram grande capacidade de elaboração e execução de projetos relevantes para os diferentes setores da agropecuária. No entanto, além do número reduzido de pesquisadores, a Epamig atualmente está desfalcada de técnicos, laboratoristas e funcionários de campo, o que tem dificultado a execução dos trabalhos de pesquisa científica. Este cenário retrata as enormes dificuldades e desafios para a realização de pesquisa agropecuária na Epamig, que poderá comprometer o atendimento às demandas atuais e futuras deste setor, podendo resultar em perdas de receitas e oportunidades no médio e longo prazo. Para a agropecuária sustentável, propulsora do desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado. Apesar de se tratar de uma das empresas públicas de pesquisa agropecuária mais relevantes do Brasil, a Epamig sofre não só pelo descaso da administração com seus empregados, mas também pelas instalações dos seus campos experimentais, que estão em situação precária de conservação. Não há insumos, estrutura e recursos suficientes para a obtenção de resultados ainda mais satisfatórios do que os atualmente apresentados. Do ponto de vista trabalhista, a Epamig se transformou em uma empresa pouco atraente para novos pesquisadores, pois retribui um serviço de alta relevância econômica e social, porém com salários muito aquém do mercado técnico-científico. Seu plano de carreira, que deveria ser um incentivo à permanência na empresa, é um regramento obsoleto que não premia a produtividade, o que faz com que a ascensão profissional seja lenta e se dê exclusivamente por tempo de serviço. A inexistência de uma contraprestação condizente com a complexidade das atribuições desmotivas profissionais, potencializando o risco de êxodo de talentos. Nas últimas negociações coletivas, os trabalhadores não conseguiram obter sequer a reposição do índice de inflação no período. Na data base de 2023, por exemplo, a representação profissional foi compelida a fechar um acordo sem qualquer ganho, em uma conjuntura que a evolução inflacionária chegou próxima a 4% nos 12 meses anteriores. Não se pode ignorar ainda a circunstância de que a Ipamig, apesar de sua vocação social, é uma empresa praticamente autossuficiente, pois, à exceção da folha de pagamento, todo o custeio de manutenção é coberto com receitas geradas em seus campos experimentais. Assim, diante do quadro assim apresentado, a ASPE requer a Vossa Excelência, que promova os esforços necessários no sentido de sensibilizar o governo do Estado a promover a necessária valorização dos empregados da Ipamig, mediante condições mais dignas de trabalho e melhor valorização da carreira, com o resgate das pesas salariais e um plano de cargos e salários mais atraente. Sendo estas as considerações que o momento exige, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, aproveitando o incêndio para expressar os votos de sincera consideração. Obrigado. Obrigado, João. Agora sim, vou passar a palavra aqui para o Claudio, seguindo a... Boa tarde a todos. Agradeço ao deputado Betão a oportunidade. que tem dado a Ipamig para apresentar os seus trabalhos e, claro, também discutir a sua situação. Em nome dos funcionários do sindicato, eu agradeço ao deputado por essa oportunidade. Na minha fala aqui, eu queria contar um pouquinho da história, pegando algumas frases que vocês disseram, senhor deputado. Eu tenho 25 anos de Ipamig, completei agora 1º de julho de 2023-2025. Tem colegas aqui que têm mais tempo do que eu de Ipamig. Considerando esses 25 anos, eu já passei por diversos tipos de governo. Desde Eduardo Azeredo, Saldoso Itamar Franco, Aécio Neves, Anastasia, entre outros, até no governo atual. Eu passei por esses longos períodos aí de governo, de diferentes ideologias e convicções. E todos esses períodos a gente sempre teve as negociações, às vezes um pouco dura com um com o outro. Mas confesso que no momento atual, da forma que a gente tem sido até tratado com o governo atual, tem sido desumano. Pode ser uma palavra pesada, mas é desumano. A partir do momento que você senta numa mesa de negociação, onde você é coagido a perder um ticket de alimentação, que para um funcionário de campo, como só viu a tabela salarial, representa praticamente 50% do seu salário de complementação. E você é ameaçado de perder um direito para você assinar um acordo sem ganho nenhum. Então, eu determino isso como até desumano. Então, em todos esses longos anos meus de EPAMIC, de todos os governos que eu passei, eu nunca vi uma situação como essa. Usando a sua frase, tantos anos de parlamento, só vi uma situação com a segurança pública. É o mesmo caso da EPAMIC. Eu, tantos anos de EPAMIC, uma situação, uma negociação como essa. Na realidade, nesse governo, a gente não tem tido, a gente não tem conseguido, inclusive, sentar para negociar. A gente tem sido pressionado a assinar um acordo de qualquer maneira. Não é qualquer espécie de negociação. É isso que a gente tem vivido nesses quatro anos. E, por incrível que pareça, resultado nós estamos dando. O senhor acabou de ver aí a apresentação. Se o senhor pegar os relatórios da EPAMIC, nosso diretor está aí, SGI e tudo, nós temos cumprido metas. Além, inclusive, das metas. Temos atingido, inclusive, além das metas. Temos recebido os prêmios. Ou seja, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. E a reciprocidade não é verdadeira. O Estado não tem nos dado o devido respeito. Infelizmente, ele não nos tem tratado como profissionais dedicados. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje dentro da EPAMIC. A gente merecia um pouco mais de respeito por tudo que nós temos feito. Quando o senhor fala de justiça, que o senhor citou também, que tem muitos funcionários buscando a justiça. Nós, inclusive, buscamos a justiça. Tentamos. Em todos esses outros governos que eu citei, quando a gente ganhava na segunda instância, selava-se o assunto. Pela primeira vez, nós ganhamos na primeira, segunda instância, o Estado levou à última instância o nosso dissídio coletivo. Foi aonde nós perdemos, porque um desembagador resolveu aceitar a tal da lei de responsabilidade fiscal. Eu fui me informar um pouco mais. E a gente é pesquisador. A gente está ali trabalhando o dia a dia nosso, a gente não entende muito dessa parte de legislação, somente no que não afeta a gente. Em momento algum, eu encontrei na lei de responsabilidade fiscal, qualquer vendação, a recomposição salarial. A lei de responsabilidade fiscal, com o tempo, aumenta o salarial. Em momento algum, a recomposição. E o que nós, hoje, estamos brigando, é pelo menos por essa recomposição. Que hoje, palizando esses quatro anos, está em torno de 21,36%. E nem isso o governo tem nos dado, nesses quatro anos. E daí essa defasagem que tem sido demonstrada. Funcionário hoje da Epamig não ganha menos do que o salário mínimo, que é proibido. Por lei. Porque na tabela salarial é menos do que o salário mínimo. Ele não ganha por lei, é que ele não pode receber menos do que o salário mínimo. Tá? Aí, a partir do momento que, além de você não ter recomposição, você é ameaçado, perder alguns direitos, já de longos anos, isso, para mim, é desumano. Isso é desumano. Por isso que eu uso esse termo. Alguns podem achar pesado, mas não, é desumano. Isso é desumano. Quando chega num extremo desse, é demonstrar desprezo pela empresa e pelos seus funcionários. Nada além disso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos recorrendo à Assembleia, aos deputados, para que olhem um pouco para a situação desses funcionários da Epamig. que se a gente não estivesse trabalhando, se a gente não estivesse executando as nossas atividades, nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Nós estamos respondendo ao governo. Nós estamos cumprindo as nossas metas e superando as nossas metas. Então, nós merecemos um pouco mais de respeito. Não adianta o governo vir com essa situação da lei de responsabilidade fiscal como argumento, porque ela não veda. Ela não veda a recomposição salarial. E muito pelo contrário. Dentro da lei, ela fala que há outras medidas que o governo deve adotar antes, antes de chegar a não dar aumento para o funcionário público. Como corte de cargos comissionados, corte de funcionários não estáveis. Bem, tem várias outras que eu não trouxe todas aqui. Mas se for lá na lei de responsabilidade fiscal, isso está escrito lá. São medidas que o governo deve tomar, primeiro, antes de atingir os funcionários. E isso não é falado com a gente em transparência. Isso não é sentado e conversado. O que mais chateia, o que mais tem deixado os funcionários da situação é que não tem tido qualquer tipo de negociação. Eu falo isso porque eu sento na mesa de negociação com a diretoria da empresa, representando o sindicato, pelo sindicato, representando os funcionários. Mas com o governo, a gente não tem qualquer tipo de negociação. Então, eu acho que esse argumento de lei de responsabilidade fiscal, ele não se justifica, ele não é argumento para o governo simplesmente nos coagir. Desculpa o termo, mas foi coação. Esse ano a negociação foi coação. O governo nos coagiu. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu deixo aqui meu depoimento com 25 anos de EPAMIC, por todos esses desenvolvimentos de trabalho que eu passei. Felizmente, eu atuei em algumas regiões do estado de Minas pela EPAMIC, onde ter essa oportunidade, como no norte de Minas, na região central, aqui em Sete Lagos, hoje estou no sul de Minas. Então, eu conheço muito bem a Infeliz. Posso falar tranquilamente por ela e posso falar por esses funcionários que aí estão. Pelo trabalho e dedicação de todos eles. Eu sei e eu conheço. Eu vivi com eles. Eu sei. O tanto quanto eles são dedicados. E não merecem desrespeito. Eles merecem ser tratados um pouco mais de respeito. Então, agradeço aí a oportunidade mais uma vez, deputado. E o que tiver a nossa disposição para estar contribuindo a esses trabalhos, eu me coloco à disposição. Obrigado a todos aí. Obrigado, Cláudio. Vou passar a palavra aqui para a Cláudia Rita de Souza, também da ASPE. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a ASPE gostaria de agradecer ao deputado Betão pela oportunidade de estar aqui para mostrar o importante trabalho que a Epa Amiga faz e buscar apoio na nossa luta por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. Muita coisa já foi falada. Eu concordo plenamente com o que o Cláudio falou. Eu acho que a negociação desse ano foi desumana, ela foi cruel, porque nos deixou de mãos atadas. A gente não pôde nem recorrer à justiça do trabalho, porque, se a gente não assinasse, a gente iria perder todas as cláusulas econômicas previstas no acordo trabalhista. Isso foi por causa do fim da outra atividade. A Epa Amiga, a diretoria da Epa Amiga, depois o doutor Calil pode explicar, ela teve que seguir a recomendação do governo, que orientou a vedar a outra atividade. Então, a gente teve que assinar o acordo. Eu considero isso realmente uma crueldade. E a questão realmente da... Uma coisa que nós perguntamos, nós nos reunimos também com o secretário Tales, e uma coisa que foi perguntada pela ASPE a ele, porque ele começou a falar da questão da... Não pode ter aumento por causa do regime de recuperação fiscal. E aí nós perguntamos, sim, mas o regime de recuperação fiscal, ele proíbe a reposição inflacionária? E aí ele ficou assim, não, não proíbe. E nessa questão, eu posso ajudar vocês. Então, a gente também está contando com o apoio do secretário da Agricultura, com o apoio agora do deputado Betão, e espero que a gente consiga mais apoio de vários outros deputados, independente do viés político, para que a gente possa sensibilizar o governador Zema da importância que tem o nosso trabalho. Foi muito bem mostrado pelo colega Emerson o que a IPAMIG faz, as entregas, nós somos poucos, mas nós somos eficientes, nós temos um quadro de pesquisadores altamente qualificados, somos 106 pesquisadores concursados, 42 pesquisadores contratados por recrutamento amplo. Se a situação está ruim para os pesquisadores, imagina para o RA, porque o RA, eu acho até também uma exploração, porque o RA não é nem reconhecido o adicional de titularidade, e eles desempenham tão bem quanto, eles desempenham tão bem a função de pesquisador quanto os pesquisadores concursados. Eu queria falar um pouco como o Emerson colocou a questão, o parecer jurídico dos advogados, da nossa assessoria jurídica da ASPE, em relação ao plano de cargos e salários. Nós temos um plano de cargos e salários vigente, que é o de 1998, e temos agora uma nova proposta, elaborada pela diretoria executiva, pela atual diretoria, que seria para os novos concursados. Mas o que a gente acha que também não atende, não é um plano de cargos e salários atrativo, e nem para os novatos. Então, assim, a IPAMIG, eu costumo dizer que a IPAMIG, ela é uma empresa trampolim, que o pesquisador entra, ele enriquece o currículo, e na primeira oportunidade, ele migra, ele migra não, ele salta para outra instituição que paga melhor. E aí nós colocamos aqui a comparação do salário inicial e final da IPAMIG com a Embrapa, que é da União, que é do Governo Federal, e a EPAGRI. Então, para não dizer, ok, o Governo Federal, ele arrecada mais, a União arrecada mais, ela tem condições de pagar melhores salários. Mas nós colocamos ali uma outra OEPA, uma outra Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária, que é a EPAGRI. E a EPAGRI, não sei se vocês observaram, ela está com salário superior ao da Embrapa. Então, nós desempenhamos a mesma função que eles desempenham, e nós ganhamos menos da metade do que é pago para eles. Então, assim, é desestimulante, a questão salarial da IPAMIG, e uma outra, além da defasagem, da nossa defasagem salarial em relação aos pares, a gente teve esse, não tivemos nenhum reajuste, que também comprometeu ainda mais o nosso salário, nós estamos com o nosso salário 21%, valendo 21%, enquanto que alimento sobe, plano de saúde sobe, enfim, tudo sobe, gasolina sobe, combustível sobe, e o nosso salário não se mexe. Eu acho que uma outra questão que a gente colocou como desafio é a questão do pessoal de apoio. A gente está precisando realmente de pessoal de apoio para nos ajudar a executar o nosso trabalho de pesquisa, porque vai chegar uma hora que a gente vai colapsar, a gente não vai ter condições de fazer o trabalho. E não só para suporte à pesquisa, mas, assim, como bem falado, o Emerson colocou, a IPAMIG tem que gerar receita para poder pagar a conta de água, luz, telefone, internet, combustível, manutenção, enfim, isso, para mim, eu considero, essa foi a pior coisa que aconteceu na IPAMIG, foi tirar a responsabilidade do Estado de custear a empresa. E eu costumo dizer que a IPAMIG, ela se tornou uma ótima relação custo-benefício para o governo, porque a IPAMIG, o Estado, o governo do Estado só nos paga o salário. Então, quer dizer, tem uma ótima relação custo-benefício, quer dizer, para o Estado, o custo é mínimo e nem assim a gente consegue, a gente conseguiu nem a reposição da inflação. A questão de apoio também, eu acho que é fundamental, não só para o suporte à pesquisa, mas também para poder garantir a geração de receita, principalmente nos campos experimentais, que são responsáveis pela produção de muda, processo de vinificação, produção de semente, de café. Então, a gente precisa urgentemente de reformas e de reformas também no nosso campo experimental, de reformas e de apoio técnico. Eu vou citar aqui um exemplo da questão de como a gente precisa de reforma urgente nos campos experimentais, porque, além de cumprimeter os nossos trabalhos e a nossa produção, a gente está perdendo também visibilidade de mostrar o trabalho da Ipamig. Recentemente, na Ipamig, a gente perdeu oportunidades, porque emissoras de TV se recusaram a fazer a entrevista, porque estava feio para mostrar. Então, assim, a gente está sendo impedido até de mostrar, estamos perdendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E, gente, isso é governo de Minas, isso deveria ser valorizado. E aí, o que nos entristece mais, e até nós comentamos com o secretário da Agricultura, eu até falei para ele, olha, dá um toque no governo Adozema, quando ele for falar dos vinhos mineiros, dele falar que, hoje, eu vou citar a minha unidade, porque eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Eu sou da Regional Sul, fico lutada lá em Caldas, onde a gente tem o campo experimental, o núcleo tecnológico Ipamig e o Vivinho. E, hoje, o setor vitícola mineiro, ele cresceu, ele está expandindo, nós conseguimos inserir não só Minas Gerais, mas todo o Sudeste no cenário, no cenário nacional de produção de vinhos finos de qualidade, graças ao manejo da dupla poda, que foi uma técnica validada pela Ipamig. Isso é governo de Minas, e eu acho que o Zema nem usa isso a favor dele. Então, assim, é decepcionante quando a gente vê um podcast, uma entrevista dele, que ele fala que o Minas está crescendo com o vinho mineiro, mas ele nem cita, olha, isso foi graças a recursos do Estado, principalmente considerando que a nossa principal parceira é a Fapemig, como bem dito pelo Emerson. E uma outra questão que eu gostaria aqui também de colocar em relação ao plano de carros salários. Eu comecei falando que o novo plano de carros salários também não é atrativo, porque, além de não ter atualizado a tabela salarial, aumentou de 15 para 24 o nível de progressão na carreira, dificultando ainda chegar no último nível. Eu gostaria de falar, de ler uma frase que eu encontrei no PCS de 1998, e eu gostaria de ler, que é assim, a Fapemig, ela tem como filosofia básica de remuneração a constante avaliação dos salários praticados na empresa, bem como a negociação junto aos escalões superiores, visando a manutenção dos salários em nível de mercado. Então, quer dizer, entra governo, sai governo, entra diretoria, sai diretoria, e o nosso salário está cada vez mais achatado. Então, assim, eu acho o que nós esperamos aqui, o que nós queremos aqui é uma Fapemig mais justa, nós queremos que o Estado reconheça o nosso trabalho, a gente quer que o Estado valorize a pesquisa, porque é a pesquisa que promove o desenvolvimento de uma região, de um Estado, de uma nação. Então, assim, nós não somos um gasto para o governo de Minas, nós somos um investimento, não é mesmo? Então, é isso, deputado. E aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Eu vou passar imediatamente aqui a palavra para o Antônio Gomes, que é do presidente do Sintap. Não sei falar muito estranho. Como você... Boa tarde a todos. Hoje a gente, o sindicato, agradece muito a presença do pessoal que rodaram 800 quilômetros, 500 quilômetros. Estou emocionado. Desculpa. Desculpa. A gente sentiu o mais problema que a Fapemig tem, nós continuamos aqui. Nós continuamos a produzir, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a fazer o nosso trabalho. O que importa para a gente agora é que o governador reconheça o trabalho nosso. Isso aqui, todo mundo bate palma. Todo mundo bate palma pelo informe agropecuário. Mas quem está atrás desse informe agropecuário não é a Fapemig, são vocês. É o trabalhador de campo que vai lá e prepara o terreno, que vai lá, aplica o defensivo agrícola, que vai lá e faz toda a medição do terreno, é o pesquisador que faz a análise da terra, que faz a análise da semente e que produz esse trabalho. Lá fora, ninguém sabe quem é que trabalhou nesse informe. Ninguém sabe quem trabalhou nesse informe. Ninguém valoriza o trabalho do campo, o trabalho do vaqueiro. Desculpa, estou me assolado. Então, eu queria que as políticas dessas Minas Gerais reconhecessem o nosso trabalho. A gente não mede esforços, o vaqueiro não mede esforço, é debaixo de chuva, é debaixo de tempestade, é debaixo de sol. Onde existe a necessidade, no plantio, no preparo da terra, em tudo, o trabalho do Depamig está lá. Quando eu entrei no Depamig, era 2.500 empregados, agora, cada trabalhador tem que fazer o trabalho de cinco, porque hoje nós somos um quinto do que nós éramos antes. Nós éramos 2.500 trabalhadores, agora nós somos 500 e poucos trabalhadores. Então, cada trabalhador tem que fazer o trabalho de cinco. E aonde está o pessoal que não enxerga a gente? Então, gente, desculpa aí. A gente fica emocionado porque eu estou vendo aqui que o pessoal acredita no sindicato, acredita no grupo, acredita no Ipamig, e o pessoal viaja muito, larga todas as afazeres de casa, larga a família, larga tudo, e venha prestigiar, e venha ajudar a cobrar. Então, gente, é muito bom ver todo mundo reunido, mas é bom alguém enxergar o que nós fazemos pelo Ipamig, o que nós fazemos pelo Estado. Cadê o povo que a política não enxerga a gente? Nós estamos quatro anos sem reajuste salarial e o nosso trabalho continua sendo feito. Olha aqui o que nós fazemos, olha o que o pessoal faz. É muito lindo, é maravilhoso, você distribui aí, todo mundo acha lindo. Mas e o pessoal que faz isso aqui? Cadê o pessoal que faz isso aqui que não está sendo reconhecido? É uma covardia, é uma covardia. Eu não falo da Ipamig porque a Ipamig nos abraça, nos acorde, mas a política nos apedreja. A política tem nos apedrejado. Ela não está enxergando o que nós estamos fazendo. Eu trabalho na Ipamig em Deus de 82, que eu entendi no lugar dele, meu pai aposentou e eu entendi no lugar dele. Eu trabalho desde 82, tive uma responsabilidade muito grande. Eu passei para o sindicato, para a representação do sindicato, para tentar melhorar a vida do trabalhador. Nós implantamos a insalubridade, implantamos a periculosidade. Agora, gente, nós temos que correr atrás. É reconhecimento das políticas. Não adianta a gente vir aqui e falar um monte de palavra bonita, falar um monte de bonito e não ser enxergado. O que nós queremos é ser enxergado. É o nosso trabalho que está em jogo. a mão de obra nossa... Nosso Deus, hoje está difícil. Eu não sou muito emocional, não, gente. Eu acho que... Desculpa aí. a emoção da gente para a gente ver todo mundo vindo do interior, largando famílias, largando todos a fazer para estar aqui prestigiando a gente. É isso que nós precisamos. É isso que o sindicato precisa. Essa união, essa garra e mostrar para a política que nós somos unidos, que nós fazemos, que nós produzimos. É isso que nós precisamos. E vão mostrar, gente, continuar com esse trabalho de braço dado aos empregados da Ipamig. Nós precisamos continuar a caminhar e mostrar que nós produzimos, que nós fazemos, que nós precisamos ser enxergados. Nós precisamos ser enxergados. não adianta a gente fazer esses trabalhos maravilhosos que nós fizemos aqui. É muito trabalho, é muito cansativo. O pesquisador, o trabalhador rural fazer um trabalho maravilhoso desse, mas ninguém enxergar. O governo enxerga. Vai para as reuniões e mostra o trabalho do que nós fazemos, mas ninguém quer saber o quanto que nós urramos para fazer um trabalho desse. Na hora de pagar o trabalho que nós fazemos, paga apenas metade, nem pela metade, porque se um trabalhador do campo perder o tigo de refeição, é 50% do salário dele. Eu não vou falar muito, porque o Cláudio já falou bastante, então ele copiou o meu discurso. Então, gente, não adianta falar muito, o que a gente tem que fazer aqui é mostrar o que nós fazemos. É só isso. O povo enxerga a nós, enxerga a gente, porque a gente não tem tempo, não tem horário, não tem nada, a gente não importa, às vezes tem que largar a família para trás para mostrar o que nós podemos fazer, o que nós sabemos fazer. E ninguém está enxergando nós. Ninguém está enxergando, cadê esse povo, cadê essa política que não enxerga a gente? Aonde está essa política que não enxerga a gente? Que não enxerga o trabalho que nós estamos fazendo? É isso que nós estamos cobrando. Nós estamos com um quinto da capacidade de mão de jovem para a mig. cada um trabalha para cinco, mas cadê o salário? E cada um trabalha para cinco e recebe um quinto de cada um que deveria receber. É isso. Quando eu entrei para a mig, eu ganhava dez salários mínimos, agora eu ganho dois. Você vê o quanto que nós reduzimos a nossa mão de obra? A gente perde o poder de compra, perde o poder de cuidar da família, perde o poder de tudo. Tanto que eu era de segurança da IPAMIG, fui para o sindicato porque eu estava vendo a quantidade de atropeiros que acontecia. É o pessoal que ia para o campo aplicar veneno. Isso eu vi, eu posso falar, porque eu estava presente, eu fui testemunha. O pessoal ia para o campo aplicar veneno de short, de chiné de dedo, com as bombas furadas. Então, assim, a briga nossa era essa, era essa. Ainda tem alguns requisitos para trás, mas a saúde nossa estava minando e o dinheiro nosso nunca aparecia. É isso que nós estamos cobrando. Alguém enxergar o nosso trabalho. Alguém precisa enxergar o nosso trabalho. Porque não adianta o trabalho de câmbio ir lá, o operador de trator, ir lá debaixo de chuva, debaixo do sol quente, aplicar veneno, aplicar um tanto de coisa que todo mundo sabe que é altamente prejudicial à saúde, que eu sou especialista em aplicação de veneno, que a Embrava pagou mais de 50 cursos para mim. Então, eu não posso nem correr do pau. Mas, assim, a gente sabe a deficiência que nós temos, que nós precisamos. Não só salário, mas que eles enxergam a nossa produtividade. Obrigado, gente. Desculpa aí. Obrigado, Antônio. Vou passar a palavra aqui para o Carlos Mário, professor do Instituto Canotos de Juiz de Fora. Ah, sim. Enquanto isso, nós vamos correr uma lista aqui para quem quiser falar depois da fala dos convidados. Vai passar aqui para o Miguel. Excelentíssimo senhor deputado Betão, representantes e representados do Sintap, representantes e representados da Asp, funcionários da Epamig, demais presentes. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar todos os colegas que me antecederam, porque cada um aqui mostrou um pouco do seu papel, da sua história dentro da instituição e também a importância de cada um na construção do que nós chamamos empresa agropecuária de Minas Gerais. Eu queria constatar aqui uma questão que fica até difícil de você abordar os temas, porque os colegas foram muito felizes aqui nas suas abordagens. Primeiro, os colegas da Asp, que mostraram com muita contundência, com muita verdade, com muita emoção, o que que significa a Epamig para o nosso Estado. Depois, nós tivemos aqui a presença, a fala do Cláudio, que se reportou a momentos de negociações que foram difíceis e que eu faço, inclusive, minhas palavras dele. Fomos realmente, muitas vezes, coagidos, sim. E eu queria também registrar aqui a minha emoção com relação às palavras do Toninho. Aqui vocês chamam ele de Antônio Arcanjo, lá nós chamamos ele de Toninho, que realmente é o momento de extravasar e momento de dizer o que se passa hoje entre os funcionários. Eu queria dizer que os servidores que constroem a EPAMIG no dia a dia estão já há algum tempo vivendo de ilusões e de promessas. Eu trabalho na EPAMIG desde 1988 e o que eu percebo é exatamente isso. Nós estamos vivendo de promessas e de ilusões. muitos dos nossos pares já perderam a esperança e vivem atordoados pois já não vislumbram mais sonhos. Isso é muito sério quando você tem uma empresa onde as pessoas dedicam as suas vidas e chega um certo momento que elas não conseguem mais sonhar e ao mesmo tempo convivendo com aquela propaganda. O avião da EPAMIG vai alçar voo. Eu acho que eu já estou há muito tempo dentro de um hangar e eu tenho impressão inclusive que esse avião já virou um avião fantasma. Nós estamos esperando isso há muito tempo. nós não pegamos um subbombom de jeito nenhum mas estamos aguardando. Agora quando se perde o sonho perde-se a vontade de atuar e ao mesmo tempo nós somos aqui bombardeados o tempo todo de que a EPAMIG é uma empresa cidadã de que a EPAMIG ela acolhe respeito aos funcionários e nós estamos percebendo que na prática não é isso. Há um desrespeito sim com relação aos funcionários da EPAMIG. E muitos aqui inclusive alguns que já se aposentaram saíram daqui aposentaram com as ilusões perdidas. Então nós precisamos efetivamente pôr isso aqui em público. dito isso é importante dizer que o atual governo fundamental em políticas neoliberais ele não tem nenhuma preocupação com valorização de funcionário. Veja bem nós já estamos há algum tempo pedindo concurso público para funcionários não temos quando esse governo assumiu uma das primeiras medidas que foram tomadas foi exatamente colocar em prática um plano de demissão voluntária que na época foi vendido como se fosse um anseio dos próprios funcionários da epamig eu não vi aqui nenhuma pesquisa porque quando se faz uma afirmação como essa é necessário que se coloque claramente olha os funcionários estão querendo um plano de demissão voluntária e foi feito isso está sendo colocado porque há uma pesquisa que apresentou esses dados nenhum mas se vendeu isso então a primeira medida do governo foi o que retirar incentivar que as pessoas sejam o que saiam da empresa e aí o que que acontece começa a ter uma expansão do recrutamento amplo inclusive com com denominações as mais diversas né assistente administrativo que na verdade é um é uma é um expediente utilizado pelo atual governo para não convocar concurso público para não estabelecer concurso público porque assim o que acontece você coloca dentro da instituição funcionários com salários menores inclusive isso também dentro da pesquisa e não vai realizar concurso público portanto meus amigos portanto senhores portanto excelente senhor deputado Betão o que está acontecendo hoje é que a epamiga está sendo privatizada diante dos nossos olhos então a luta hoje não é só em razão da nossa valorização salarial não é só em relação a concurso público é em defesa da epamig enquanto uma instituição pública que tem um papel fundamental na pesquisa na produção do saber é essa epamiga que nós vamos ter que lutar cada vez mais e é notório inclusive da parte do atual governo um desrespeito com os funcionários nós tivemos inclusive na época da pandemia e eu estou falando isso quero que inclusive registre que o funcionário recebeu peste inclusive desse atual governo de que ele era privilegiado enquanto muitos estavam perdendo emprego privilegiado como nós construímos essa empresa nós somos responsáveis por essa empresa aqui não tem privilégio não aliás até perguntaria como assim privilegiado os funcionários tiveram um aumento de quase 400% tivemos aí gente se tiver algum contra-cheque mostrem então eu gostaria de encerrar aqui a minha participação reiterando tudo que os colegas puseram e ao mesmo tempo agradecendo mais uma vez ao deputado estadual Betão ao mandato aos colegas que se organizaram que nos ajudaram dizer que fiquei muito emocionado de ver colegas que saíram do norte de minas enfrentaram estradas para estar aqui conosco porque isso demonstra que a força de preservação da epamig está entre nós porque nós construímos a história dessa empresa nós é que fazemos essa empresa apesar dos pesados eu queria exatamente reiterar a necessidade de melhores condições de trabalho criação de um plano de cargo salário a epamiga ela tem que oferecer uma proposta como essa e oferecer ao mesmo tempo a oportunidade para que os funcionários livremente debatam essa proposta o reconhecimento da carreira docente é incrível gente mas eu vou falar para vocês a epamiga hoje ela é responsável por duas instituições de ensino vou pegar o meu exemplo que é o Instituto Cândido Tosche o Instituto Cândido Tosche é a instituição mais antiga de Juiz de Fora tem mais de 80 anos sempre se notabilizou pela formação de pesquisadores e acima de tudo por ser uma escola que forma profissionais e não se reconhece a carreira docente eu não entendo isso eu gostaria de entender gostaria que o que o que o deputado Betão e até se tiver algum colega nosso do Sindicute aqui encampasse essa luta porque o Instituto Cândido Tosche e lá Pitangui nós somos sim professores nós somos sim educadores nós temos uma responsabilidade de colocar profissionais sim na sociedade não é só para o mercado não é para a formação de cidadãos a recomposição salarial a valorização dos servidores públicos servidor público hoje é muito desvalorizado no Estado de Minas gente eu vou fazer uma pergunta aqui quem é funcionário público aqui e que se sente valorizado hoje eu tenho orgulho da minha luta como servidor mas me sinto muito desvalorizado dentro atualmente o concurso público sim importante nós precisamos criar uma categoria precisamos dar estabilidade ao funcionário oferecer uma carreira para não acontecer no pesquisador tomar a epamiga como se fosse uma passagem e para combater também o processo de privatização porque se a gente não tiver o concurso público funcionário com carreira definida a epamiga vai continuar sendo privatizada porque o que está acontecendo é isso veja a quantidade de RA por gentileza eu não estou colocando não estou contra a figura do RA eu só estou tentando chamar atenção de que há um processo de privatização em voga que o atual governo acredita nisso ele acredita que é a privatização que vai resolver todos os problemas enquanto na Europa as políticas neoliberais hoje são questionadas são colocadas a provas aqui no Brasil o neoliberalismo é tido como abacadraba como a novidade concurso público e a participação dos funcionários nas decisões da empresa eu acho que nós precisamos cada vez mais participar discutir e questionar muito obrigado Obrigado vamos lá passar a palavra agora para o Marley que é o vice-presidente da associação central dos funcionários da epamiga apresalto deputado bom dia boa tarde colegas há muito tempo que eu não viajo com muito deles aqui e agradecer deputado essa oportunidade que nos foi concedida de realmente podermos demonstrar essa questão da epamiga que para a gente que está há muito tempo na epamiga a gente ama essa instituição e a gente nos sentimos muito valorizados nessa oportunidade que o senhor tem nos dado de poder esplanar as nossas dificuldades bem sabemos assim que se há um lugar realmente hoje nós podemos fazer uma discussão dessa situação seria na assembleia então queremos agradecer muito ao senhor sua equipe sua assessoria por nos disponibilizar esse momento em nome da associação central dos empregados da epamiga fizemos um pequeno manifesto uma coisa bem rápida mas que sentimos que é importante pontuar apesar que muitos colegas aqui também já já esplanaram muito do que nós escrevemos aqui então temos um pequeno manifesto aqui que foi feito em consonância com toda a diretoria da empresa diretoria da associação perdão eu tenho 30 anos de epamiga e de associação central da cepa dos empregados sou participante também da associação dos pesquisadores da epamiga da asp desde a sua criação durante essa janela de tempo faço algumas observações de dificuldades que funcionários e a instituição passaram já no início dos anos 90 lembro-me de uma crise financeira que impactou nos salários dos servidores públicos epamiga vivia um período de arrojo salarial onde pesquisadores chegaram a ganhar até dois salários mínimos os mais antigos aqui lembram disso nessa época vi pesquisadores saindo para a pós-graduação visando o valor da bolsa para a sobrevivência visto que o salário nosso era difícil se manter particularmente no meu caso fiquei dois anos de mestrado em outro município vindo em casa apenas de 15 em 15 dias visando a contenção de despesas isso com família e criança pequena após esses fatos e percorrido mais de 30 anos temos nós epamiga ainda passado por inúmeras dificuldades mas nem por isso deixado de trazer crescimento o agronegócio do estado de Minas Gerais a epamiga sempre foi considerada uma empresa de excelência trazendo inúmeros resultados para o agronegócio para a agricultura familiar e para a sociedade tais como tecnologias e cultivadas de café grãos produtos lácteos vinicultura frutas e uns dos outros com isso a epamiga tem seguramente contribuído para esse segmento da economia do estado segundo a agência Minas Gerais o PIB do agronegócio passou de 110 bilhões no triênio 2016-2018 para 117 bilhões em 2019 147,8 bilhões em 2020 e 167 bilhões em 2021 chegando aos 205 bilhões em 2022 a agência agência Minas também informou nesse mês que a epamiga figura no ranking de melhores e maiores elaborado pela revista Exame conforme nosso colega da ASPE já demonstrou com isso no segmento agronegócio a empresa aparece como a segunda melhor do estado e ocupa a 24ª posição nacional por outro lado é sabido que a epamiga não possui fontes de recursos próprios suficientes para atender as suas necessidades ainda assim temos nós corpo técnico corpo administrativo e diretoria executiva feito crescer nossa instituição e cumprindo nossa missão perante a sociedade com as tecnologias geradas com isso finalizando diante do exposto a associação central dos empregados da epamiga sepa solicita ao governo atenção especial a nossa instituição pois temos muito mais a oferecer a sociedade e ao agro do estado assim pedimos apoio ao governo a recomposição salarial dos funcionários ao aumento do corpo dos funcionários por concurso público em diferentes áreas e maior disponibilidade de recursos para desenvolvimento de pesquisa e estruturação física das nossas fazendas muito obrigado Marlene obrigado essa palavra do Renato Luiz que é assessor jurídico do Sintac boa tarde a todos e a todas empresários e colegas da mesa ilustre deputado talvez o que eu teria que falar aqui já foi bastante repetido mas nós temos que passar a entender também a situação da epamiga no macro que nós estamos inseridos num sistema num modo de produção todos sabem qual é e que se caracteriza por esse tipo de resultado final da exploração do homem pelo homem então dentro desse macro que todos nós temos que resistir a ele mas no micro que é a questão dos empregados da epamiga eu já estou desde 97 como assessor jurídico do Sintac e tenho empregado talvez até meio sem ser ouvido a resistência dos empregados da epamiga nós não temos resistência nós sempre acreditamos que o outro vai resolver o nosso problema que o governador tal se eu mudar para tal ele vai passar a reconhecer a epamiga valorizar a epamiga e aplicar na função que a epamiga desenvolve e vocês trabalham aqui sabem muito bem trabalham com pesquisa e o principal instrumento da pesquisa é o projeto sem projeto numa pesquisa eu estou desde 97 assessorando e conhecendo vocês no dia a dia não vi até hoje nem um projeto estatal para a epamiga nós temos agora planos plurianuais sem qualquer citação do que se quer para a epamiga e se constatarmos hoje a epamiga está no fim está no autoextermínio basta verificar né nós temos hoje um um arremesso aí de um arremedo de plano de cargos e salários que extinguem um terço da epamiga que são os trabalhadores da base esses são cargos em extinção nós temos o parágrafo 14 do artigo da da constituição que obriga ao se aposentar a cair fora né então quem se aposentar hoje por tempo de contribuição na epamiga tem que sair da epamiga sem nada no bolso nós temos a emenda que fala que aos 75 anos também tem que ir embora então olha para vocês né olhe para a idade de vocês e pelo tempo de epamiga estamos no autoextermínio da empresa tá é somado a isso ausência de projeto ou projeto né da privatização e da venda porque o que que vai acontecer não se surpreendam que já no próximo governo vem o projeto da extinção da epamiga e a venda para iniciativa privada como que uma empresa vai sobreviver com R.A. e trabalhador de campo terceirizado porque esse é o futuro tá está escrito já se vocês fizerem uma análise da epamiga hoje nós já temos este essa visão futurista ou seja R.A. que não dá certo tá não dá certo foi empresa de pesquisa e o trabalhador terceirizado da MGS ou de qualquer outra obviamente isso é para dizer aqui já no próximo governo temos que vender a epamiga porque não dá certo não surte o efeito desejado afinal a iniciativa privada sempre produz melhor e mais barato tudo entre aspas por ódio no que se refere a a a constatação de planos de cargos e salários de valorização fomos passando tempo e aceitando aceitando porque não é uma negociação vocês sabem muito bem que apesar de ser uma empresa seletista com suposta autonomia administrativa financeira a data base é imposta não é negociada e também não há possibilidade até por uma cultura que vem se repetindo da não resistência na data base e culminou com esse ano de se aceitar uma um reajuste zero com medo de perder o tique de alimentação isso é as raias da loucura né então gente é não adianta ficarmos pensando nessa proposta de plano de cargos e salários se vocês analisarem essa proposta de plano de cargos e salários verão que se tirou o queijo e estão tentando colocar o queijo numa forma menor ou numa forma muito maior ou seja se faz um plano e tenta se enquadrar essa esse contingente diferenciado muitos com desvio de função muitos em fim de carreira uma grande maioria já com em extinção dentro de um plano de cargos e salários fake né esse plano esse esse arremedo de plano de cargos e salários que estão que está sendo discutido até com a participação de empregados da IPAMIG é algo também que não não dará certo para vocês então volto a insistir né é necessário a resistência e isso aqui hoje já está demonstrando que os empregados da IPAMIG ainda que no fim de carreira ainda que estão indo embora e dando um tchau para a IPAMIG para a querida família da IPAMIG ainda está resistindo então parabéns por vocês pela resistência e parabéns e um conselho não acredite que alguém vai fazer algo por vocês acredite em vocês mesmo obrigado Renato vou passar a palavra agora para o senhor Leonardo Brumano Calil representante aqui da Nilda de Fátima que é a presidente da empresa da IPAMIG boa tarde a todos primeiramente agradecer ao deputado Betão pela iniciativa de estar promovendo essa audiência aqui em prol dos empregados e da própria IPAMIG a empresa que dispensa comentários vocês mesmos ressaltaram tão bem aqui os resultados que ela vem obtendo deputado Betão já é um parceiro nosso já colocou até emenda para nós também para apoiar o campo experimental de Leopoldina então a gente agradece a sua iniciativa e os demais colegas aqui da mesa o Cláudio a Cláudia o João Batista o Antônio o Emerson o Cláudio o Carlos o Mário o Marley o Renato estão aqui representando e colocaram aqui as dificuldades que estão enfrentadas pela IPAMIG eu vou me ater aqui a qual que é a nossa prerrogativa de atuação da diretoria porque a gente sabe que a IPAMIG ela é uma empresa dependente do Estado uma empresa pública direito privado é uma empresa então foi criada com o objetivo de ter realmente mais autonomia mas ao longo dos anos as empresas públicas foram perdendo essa autonomia foram se travando nas burocracias que já existem na legislação então a gente não tem assim tanta autonomia e a empresa então ela tem o salário que é repassado pelo governo e todo o custeio como vocês ressaltaram aqui é obtido da venda do excedente de pesquisas e outras atividades que é IPAMIG e realeza que também a gente considera tem que agradecer o empenho os resultados que a empresa tem tido obviamente que é do trabalho seu a gente não tem nenhuma dúvida disso a gente quer ressaltar e parabenizar todos pelo que passamos na pandemia conseguimos virar a nossa empresa tem tido resultado e não é nós são fontes idôneas que fazem esse levantamento de melhores do agronegócio então esse resultado de exame de globo rural é o trabalho de vocês ninguém tem dúvida disso mas me chama atenção essa questão do reconhecimento eu tive agora na assembleia que representa representantes de todos os estados do Brasil a assembleia da ASBRAER que é a Associação Brasileira de Assistência Técnica de Extensão Rural e Pesquisa do Brasil então assim as falas são muito parecidas muito homogêneas a gente precisa analisar esse cenário a gente precisa ter isso como desafio nós também aqui da diretoria temos esse desafio que é mudar ter esse reconhecimento da sociedade hoje a população é urbana ela precisa reconhecer mais a questão rural o Brasil ele é competitivo é no rural o rural o agro é que faz a balança comercial a gente não compete com nenhum país em tecnologia a gente compete com o agro e o que está acontecendo em todas as instituições a mesma realidade nós temos Estado com 4 pesquisadores nós temos Goiás com 12 pesquisadores então assim a realidade é muito ruim isso vem acontecendo ao longo dos anos e qual foi a conclusão lá que a gente não está compreendendo isso o que está acontecendo nós somos responsáveis pela agricultura alimento o que o Brasil é eficiente e nós só diminuímos então essa foi a conclusão lá o que tem que se fazer é isso que vocês estão fazendo aqui lá a conclusão foi essa dos dirigentes dessas estatais e dessas instituições é movimentar todos para promover o reconhecimento nosso dessas instituições de pesquisa e de extensão também lá estão agora elas estão juntas lá a nível nacional então qual vai ser a ação lá que saiu desse encontro é fazer um movimento político acho que é por aí mesmo lá no âmbito federal temos que fazer no estadual nós temos que buscar esse reconhecimento nós que somos da diretoria sofremos muito com a situação que é para a MIG que está também porque esse sucateamento não foi de quatro anos não as fazendas estragaram de quatro anos para cá não então isso já vem acontecendo ao longo dos anos por quê? então nós temos que buscar essas respostas então vocês podem contar com a diretoria para buscar essas respostas e buscar então esse é o nosso papel que nós vimos fazendo aqui desde quando chegamos então o que a gente tem feito é buscar fortalecer para a MIG para que ela seja forte continue as entregas a gente não vive de passado a MIG foi super importante se você ver que aí o Jaiba o Jaiba não tem a maior produção de banana do estado o produtor com dois mil empregados aonde que ele procurou quando ele foi para o Jaiba para começar a atividade da banana é para a MIG quem ajudou um dos protagonistas da exploração do Cerrado junto com outros é lógico não é só para a MIG mas nós somos protagonistas quem foi? é para a MIG na conquista do Cerrado que hoje exporta alimento para o mundo inteiro a braquiária é tão importante teve uma ação super importante o vinho o azeite temos 80 marcas já de azeite aqui a primeira extração de azeite virgem do Brasil é para a MIG então assim eu vim para essa empresa eu sou da Emater e eu fiquei muito feliz por essa oportunidade e eu estou muito feliz pelo que eu tenho feito durante esse tempo porque eu vejo essas entregas são muito importantes cria novas cadeias de valor então assim isso aí a gente não tem que discutir a MIG é muito importante só que a gente não vive do passado a gente não vive mais da banana já passou azeite virgem está passando ainda dá muita notícia dá prêmio Maria Maria Casa Geraldo grandes vinícolas tudo saiu da tecnologia da MIG mas a gente não vive do passado a gente tem que pensar no futuro e como que pensa no futuro é criando novas tecnologias para criar novas a gente precisa de que? dinheiro então foi a primeira ação que a empresa a diretoria foi buscar é dinheiro para pesquisa nosso negócio não é pesquisa o nosso P não é de produção é para a MIG é de pesquisa então a gente foi buscar dinheiro para pesquisa isso aqui vocês todos tem que reconhecer nós temos que reconhecer nós também que conseguimos 40 milhões ano passado em pesquisa pela FAPMIG isso é inédito nós não conseguimos concorrer nos editais da FAPMIG com universidades com professores porque nós somos pior não porque o currículo deles é muito melhor eles tem alunos de pós-graduação eles tem muito mais publicações os critérios da FAPMIG vai canalizando o dinheiro todo para as universidades então nós precisamos buscar dinheiro para a FAPMIG para pesquisa e conseguimos 40 milhões ano passado e mais 30 milhões porque esse governo passou a aplicar o dinheiro da FAPMIG tem um projeto de lei aqui na Assembleia que busca garantir 1% porque isso foi uma solução temporária que o governo está armando porque esse governo está reconhecendo a FAPMIG sim ele reconhece que a FAPMIG é importante esse recurso foi viabilizado via Secretaria de Desenvolvimento para a FAPMIG 40 milhões então nós estamos equipando nosso laboratório já estamos com um novo lagar de azeite estamos com coxos eletrônicos estamos comprando equipamentos moderníssimos para as nossas pesquisas então se a gente já fazia muita entrega imagina agora só que aí surgiu o desafio para nós de governo e diretoria nossas fazendas estão ruins estão precárias eu não diria que estão sucateadas mas estão em situação muito ruim mesmo é verdade a gente se incomoda a gente como gestor a gente fica pensando nisso o dia inteiro como nós vamos arrumar para melhorar as condições da FAPMIG então acho que esse movimento seu é importante ajuda a empresa a gente precisa conseguir recurso mas é importante também dizer que a gente conseguiu esse recurso da FAPMIG que a FAPMIG tem quatro anos que tem resultado positivo com isso nós já vamos aplicar ineditamente com recurso próprio nós estamos fazendo obras na FAPMIG nós estamos reformando a vinícola de Caldas estão recebendo lá em Maria da Fé o novo lagar estamos fazendo duas obras de coxo para receber os coxos que usa chip é coisa de última geração que aí a gente começa a mostrar para a sociedade estamos fazendo reformando o Laticínio de Acauã construindo lá uma queijaria estamos fazendo obras de valores altos porque a gente conseguiu com os dois cursos superiores ter acesso ao recurso da educação então quem às vezes a pessoa é do norte é do sul não conhece mas vai lá no ITAP ver veículos equipamentos uma obra de 3 milhões de reformas cerca então lá é outra realidade o ITAP hoje é um dos institutos mais modernos para abrigar o curso de agricultura de precisão que é uma coisa inovadora então assim a gente não vive de futuro a gente tem que se adequar à nova realidade e é isso que é para a MIG que está fazendo com apoio sim do governo então assim eu vou assim mais porque eu estou falando da importância da empresa o que a gente tem feito de inovação a gente vai entrar agora no agrovoltaico que é produzir alimento hoje as placas estão inundando as áreas aí de alimentos com placas de solares então a gente precisa pensar mas e ali de baixo nós estamos eliminando terra então a EPAMIG junto com a CEMIG e a FAPEMIG também nós estamos iniciando o agrovoltaico um projeto que é produzir alimento debaixo das placas qual que é a altura da placa a inclinação o que pode plantar ali que tipo de material isso que a EPAMIG vai pesquisar essa coisa super inovadora isso vai levar a EPAMIG lá para frente a gente não tem dúvida então assim eu estou falando dos feitos da EPAMIG a silagem do trigo que é uma tecnologia nova você vai produzir silagem é um produto que você produz no período ali de antessafo é uma agricultura de inverno compramos com esses recursos que eu falei que a gente está fazendo obras temos oito obras hoje compramos 200 computadores fizemos várias aquisições de equipamentos então assim é um novo momento da EPAMIG isso eu acho que não tem como negar porque isso é um processo de estatus é uma coisa que a gente está fazendo e estamos entregando mas assim aí a gente tem essa dificuldade das questões que vocês falaram que é o problema que nós diretoria diretamente não conseguimos realizar implantamos um sistema de gestão mais moderno que a gente tem conseguido visualizar melhor tomar melhores decisões que tem nos ajudado a levar esses resultados positivos então o que acontece a gente está imbuído nisso junto com vocês reconhecendo o trabalho e os resultados que nem é nós que estamos falando mas essa realidade esse cenário de diminuição de recursos a Emater tinha 3.500 empregados hoje tem mil e pouco a EPAMIG já chegou a ter quase 2 mil e lá nessa reunião que eu falei das entidades como de Santa Catarina que é um estado rico que o salário ali é 15 mil mas eles também diminuíram pela metade e assim agora está no momento de ouvir esse momento a gente reagir mesmo a gente precisa primeiro virar ser reconhecido para depois também a gente lutar agora a gente não consegue isso com esses problemas aqui que vocês falaram aí de questão pode melhorar o ticket melhorar as condições salariais que infelizmente não está na alçada da diretoria a gente faz as primeiras negociações aqui eu posso dizer que a gente recebe a todo momento várias reuniões com o sindicato em nenhum momento a gente se furtou a reunir a dialogar mas a decisão não está em nossas mãos o que a gente puder junto com vocês ajudar mas a questão do concurso por exemplo nós já fizemos dois pedidos no COFIN que é quem decide o primeiro foi negado nós mandamos de novo mas aí o que que a alegação é essa eu não posso dizer assim vocês falarem a lei de responsabilidade fiscal não é isso pode sim dar ajuste nós da diretoria não podemos dizer isso porque o governo fala que não pode porque já está além do limite então qualquer aumento é do limite prudencial da folha então assim essa é a alegação que a gente acredita que é verdade porque é o que ele está dizendo ele não tem condição de fazer esse aumento nesse momento então tem que continuar lutando a questão dos R.A. é uma solução temporária porque a gente acredita também que essa situação de estar no limite prudencial um dia tem que acabar não é possível que o Estado vai ficar o resto da vida no limite prudencial então por que R.A.? então quando o governo sensível a questão da Epamig aumento de salário não está dando mas ele está pegando a economia do PDV e disponibilizou os R.A. por quê? a condição não é temporária da condição da situação do limite prudencial então a solução está sendo temporária de pôr R.A. não é verdade não é verdade que ele não tem intenção de fazer concurso porque pelo menos é o que a gente tem e a gente conversa e é isso quer fazer mas alega que não pode fazer então assim a solução do R.A. ela é temporária sim a nossa luta a luta da presidente diária hoje nós estamos com duas lutas de outurnas de manhã de tarde de noite de madrugada que é conseguir recurso para reformar as unidades e o concurso público porque a empresa a gente concorda plenamente o próprio governo concorda que o concurso público é a saída e a gente vai continuar lutando por isso porque é o seguinte não existe empresa privada que faz pesquisa de palma forrageira não existe empresa privada que vai fazer pesquisa com broca do Piqui não existe que essas pesquisas que resolvem o problema do cidadão é feita por empresa pública nenhuma empresa privada ia ficar pesquisando uva só para daqui 20 anos começar mas é para mim que pesquisou porque ela é empresa pública então o governo tem consciência de que esse tipo de pesquisa não sai da iniciativa privada e que ela precisa manter sim uma instituição pública de pesquisa essa que é a ideia é obrigado então assim a gente quer outra pesquisa que eles jamais fariam da uva do vinho do azeite e para mim que faz e está fazendo do trigo agora depois a iniciativa privada pode pegar como foi a soja o frango o porco mas quem fez as primeiras somos nós a empresa pública então o que eu queria a mensagem era essa dizer que a gente está esforçando eu assim a gente também sofre muito com a situação o negócio de faltar carro para mim é uma coisa absurda mas como a gente vai fazer nós tínhamos 3 milhões nós optamos nós precisávamos reformar a Avenida de Causas por causa até trabalhista precisava de reformar a Maria da Fé para receber o equipamento a gente teve que priorizar nós temos pouco dinheiro então está sendo feito um movimento junto com o governo também para buscar emendas parlamentares para que a gente possa investir nas nossas unidades e aí sim mudar a nossa realidade e assim a questão que mais aflige que é a questão salarial e dos benefícios realmente assim a gente não tem muita autonomia aqui para dizer porque a gente negocia com todo o respeito jamais fazemos tipo de coação com os empregados nada disso nós diretoria então a gente faz esse intercâmbio com o governo mas a decisão é deles porque a folha é deles e o que nos tem nos repassado é a condição do limite prudencial que está impedindo de promover essas melhorias então o que eu tinha para falar isso agradecer a atenção estou aqui à disposição para qualquer pergunta mais específica e o plano de carga e salário por último ele está sendo discutido a gente já tivemos várias manifestações que não está sendo de acordo com os anseios dos empregados mas a discussão ela está em discussão então acho que ela precisa avançar e melhorar chegar no meio termo porque tem os dois lados também não pode ser hipócrita a gente sabe que tem os dois lados você tem o lado benefício mas tem que olhar o lado da sustentabilidade também da empresa etc então tem que ter um caminho um meio termo para chegar num bom termo para a gente garantir a sustentabilidade da empresa primeiro a gente tem que pensar na sustentabilidade da empresa para preservar nossos empregos eu sou empregado público também sou da matéria de carreira então eu falo por mim também muito obrigado a todos obrigado Leonardo gente nós temos aqui quatro pessoas inscritas mas antes eu queria dar um pitaco aqui porque eu estou no movimento sindical há muitos anos eu fui comecei a militar no movimento infantil depois que eu me formei de geografia comecei a dar aula na Juiz de Fora e acabei virando presidente coordenador geral do sindicato dos professores de Juiz de Fora que é um sindicato a parte do sindicato dos professores de Minas Gerais outro sindicato pega a rede pública a rede privada o idioma e também da direção da CUT e a gente ainda na década de 90 do Fernando Henrique Cardoso é que surgiu esse negócio aqui de lei de responsabilidade fiscal que é uma invenção do FMI que veio a título de organizar as contas públicas para permitir que prefeitos dessem reajustes ou gastassem mais mas na verdade isso aqui é para ferrar trabalhador e a isso é no mundo inteiro em vários países e tem uma série de interpretações é verdade o advogado do SITAP está aqui tem aqueles limites 48% disso aí não pode dar o reajuste não pode dar o reajuste se tiver vontade política ele pode dar o reajuste aí chega chegou a 52% ao mesmo tempo a constituição diz que os servidores tem que ter o reajuste anualmente então é uma confusão essa lei de responsabilidade fiscal que ela que ela traz com essas regras que no meu entendimento são regras dúbias e que prejudica o trabalhador então se utiliza desse expediente dessa lei para falar que não pode dar reajuste quantos anos sem reajuste? 4 anos sem reajuste por causa da lei de responsabilidade fiscal não reajuste salarial reajuste salarial não é ganho real reajuste salarial recomposição da inflação então assim aí vem associado a isso gente é só para lembrar tá gente vem associado a isso o golpe 2016 reforma trabalhista do Temer que o golpe vem sucedido de reforma trabalhista retirada de direitos trabalhadores e põe essa questão da outra atividade com a faca no pescoço dos sindicatos e dos trabalhadores então como você não está conseguindo renegociar a convenção coletiva que antes antes do golpe se você não renovava a convenção coletiva se estava em discussão valia aquilo que estava assinado até então e tocava a vida para frente aí mudou então se um sindicato não consegue mobilizar a categoria por exemplo se é um sindicato que se a categoria é muito espalhada tem dificuldade aí eles vêm com a faca no pescoço ou você aceita o reajuste zero para ficar com o ticket ou então te tira o ticket ou tira outras coisas ou não renovo nada tem plano de saúde tem tem nada então isso está sendo muito utilizado no Brasil por isso que a gente tem que exigir do governo Lula que revogue essa reforma trabalhista porque não faz sentido a gente ficar nessa condição e há uma discussão nós fizemos recentemente aqui com o Marim Ministério Ministro do Trabalho vários sindicatos se apresentaram e apresentaram essa essa reindicação vamos ver como é que nós vamos qual é a proposta que está vindo mas isso é importante porque nós não temos os sindicatos não tem a mínima condição de conviver uma lei dessa forma como ela está colocada então eu queria falar esse passado nós temos quatro inscritos aqui gente para falar a primeira é a Andréia Fonseca pesquisadora da Epamig gente eu vou ter que suspender não tem jeito eu tenho que ir lá então está a suspensa aqui a audiência tentar retornar o mais rápido possível está bom gente pode tomar o lanchinho tomar um café professor então nós estávamos passando aqui a palavra para as pessoas que se inscreveram algumas tiveram que ir embora justo então eu vou passar a palavra para o Cláudio Ferreira Cláudio faz favor Cláudio se puder em três minutos estendendo no máximo a cinco pode ser? não então você não vai com calma então mas a gente tem um parâmetro aqui tá bom vamos lá senhoras e senhores deputados senhoras e senhores deputadas mas estava aberto alô um dois funcionando beleza senhores deputados senhoras e deputadas através de vossas senhorias cumprimento as demais autoridades e colegas da IPAMIG aqui presente falar da IPAMIG com seus 49 anos nesse momento é desnecessário haja vista que todos a conhecem e sabem da sua importância hoje estamos aqui para falar dos seus trabalhadores aqueles que durante vários anos deram parte das suas vidas a empresa e é por isso que ela chegou ao topo do reconhecimento que inegavelmente tem e terá tenho 38 anos de vínculo empregatício portanto permitam-me me qualificar para humildemente falar em nome dos empregados pois além dos 38 anos também fui presidente da entidade sindical que agrega os empregados do segmento da pesquisa agropecuária senhores deputados e senhoras deputadas nosso sofrimento se inicia nos anos de 1986 no governo federal do senhor Sarney e estadual o governo Nilton Cardoso naquela época nosso país estava às voltas com uma infração que era violenta os preços aumentavam assustadoramente remarcação de preço era rotina tanto que a maquininha de rotular preços ganhou fama foi aí que surgiu o tal do gatilho salarial para recompor as perdas no salário dos trabalhadores o gatilho salarial era mecanismo pelo qual se reajustava automaticamente o salário dos trabalhadores de início todas as vezes que a infração atingisse o percentual de 20% ao ano era disparado o gatilho ocorre que em 1987 o processo infracionário foi tão forte que o gatilho passou a ser disparado nos salários mensalmente porém o governador Nilton Cardoso não reajustou o salário dos trabalhadores no estado e tampouco o salário dos trabalhadores da IPAMIG acumulando na época sete gatilhos salariais imaginem o tamanho da perda salarial à época a nossa situação foi tão séria que vários trabalhadores passaram por dificuldades financeiras vários empregados perderam suas casas seu carro sua família perdemos vários direitos trabalhistas educação saúde lazer nada disso passou a fazer parte de nossas vidas mas o pior foi passar necessidade para alimentar nossas famílias com a infração que era galopante na parte da manhã os preços eram um porém a tarde já era outro preço com valores reajustados vários empregados não resistiram e foram embora mas os valentes os dedicados mantiveram firmes pois amavam e amam a EPAMIG buscamos nos adaptar trabalhando de dia e à noite para conseguir pagar as nossas contas os anos se passaram mas a história não a maldade que se fez e continuam fazendo com os empregados da EPAMIG é incompreensível entra governo sai governo e não valorizam o trabalho que é desenvolvido por nós esquecem que é graça o nosso trabalho e dedicação que temos alimento em nossas mesas o que seria da população se a pesquisa da EPAMIG não tivesse melhorado a qualidade do feijão do arroz com surgimento de novas variedades mais produtivas e resistente as pragas e doenças pasmem não teríamos bananas pois uma doença chamada cigatógra negra teria arrasado nossas plantações não seríamos grandes produtores de café pois graças a pesquisa de melhoramento controlamos e acabamos com as doenças chamada ferrugem do café teria apenas a produção caseira não teríamos orgulho de ter produzido e continuar produzindo azeite genuinamente brasileiro eu poderia ficar aqui enumerando diversos feitos realizados pelos pesquisadores da EPAMIG pesquisadores que com o apoio dos trabalhadores de campo da área administrativa fazem com que a EPAMIG seja tão importante para a população brasileira e mundial o que clamamos senhores e senhoras deputadas é o reconhecimento que precisamos dos nossos salários para manter nossas famílias pagar nossas contas a infração está correndo os nossos salários alimentos água luz medicamentos combustíveis plano de saúde enfim tudo está aumentando porém nossos salários não já são mais de 21% de perdas salariais como já foi dito aí por vários colegas não pedimos reajuste pedimos recomposição das perdas salarial em razão da inflação imploramos aos senhores deputados e senhoras deputadas para que interceda junto ao governo estadual senhor Zema para que entenda a importância da EPAMIG dos seus empregados assim como secretários também somos de suma importância pesquisadores também são qualificados fechar o acordo coletivo 2023 com 0% de correção do salário foi uma grande covardia para com os empregados da EPAMIG chama a atenção de todos sem pesquisa agropecuária os produtores e a população brasileira irá perecer é preciso que urgentemente seja colocado em prática nosso plano de carreira é preciso que se faça concurso para repor nossos pesquisadores que foram embora no PDV mas ressalto foram porque o cansaço venceu a luta para manter a pesquisa foi e é árdua não se obtém resultado da noite para o dia é necessário dedicação esforços persistência e principalmente valorização com salários dignos agradeço pois são palavras de um simples empregado que ama a EPAMIG e a ela dedicou 38 anos lute pela EPAMIG senhores deputados ela é a empresa que garantirá a sobrevivência de suas famílias muito obrigado muito obrigado Cláudio Cláudio é auxiliar administrativo nisso sede da EPAMIG agora com a palavra Vanessa do CSP com lutas Vanessa Portugal eu sou eu sou professora da rede municipal de ensino de Belo Horizonte eu estou aqui hoje porque eu faço parte da coordenação estadual da CSP com lutas que é a central ao qual o SINTAP é filiado enfim em solidariedade aos trabalhadores da EPAMIG não vou gastar muito tempo gente mas eu acho que algumas questões a gente precisa pensar acho que são muitas inclusive acho que seria muito importante pensar o papel da EPAMIG a EPAMIG precisa ser uma empresa pública sustentada ao estado para atender necessariamente o pequeno agricultor e resgatar a situação que o estado de Minas Gerais vive isso é uma necessidade nossa e ela não pode ser uma empresa autossustentável ela tem que ser uma empresa sustentada pelo estado para que ela atenda aos interesses de quem não pode pagar pela pesquisa e que é o interesse da maioria da população eu digo isso gente com muita tranquilidade porque não é bom que Minas Gerais seja um estado dependente de commodities não é bom que a pesquisa que a gente desenvolva não agregue valor ao produto feito no estado não é bom que o agronegócio não paga imposto e que portanto não tem sequer dinheiro para fazer reajuste de salário dos funcionários da empresa de pesquisa que sustentou durante muitos anos a tecnologia pro agronegócio é uma contradição tremenda e olha gente na boa eu sou daquelas que acho que nós temos cada patrão do momento e nenhum é bom e na boa nenhum governador nos últimos tempos foi bom para ir para mim porque nós vivemos um processo de destruição das empresas públicas gradual nesse momento nós temos um governador que é chefe que se chama Romeu Zema e que tem um plano vender as empresas públicas do estado e o Zema sobre esse aspecto ele tem uma vantagem com relação aos outros ele não nega que ele quer fazer isso certo gente? leiam o programa do Zema para a eleição não sou eu que estou dizendo foi ele que disse e aí eu acho que é parte da nossa tarefa uma tarefa de uma atuação conjunta na defesa das empresas públicas Semig Copasa Gasmig Codemig Epamig e todas as empresas públicas nós temos que fazer parte de uma luta de conscientização da população de que é falso que o bom é o privado é falsa essa ideia quem atende a necessidade da população é o público e a gente tem que lutar por isso e termino dizendo outras coisas eu acho que o Betão faz o resgate importante da lei de responsabilidade fiscal e que depois foi aprofundada com o teto de gastos e agora renovada com o arcabouço fiscal então são várias legislações que vão sendo criadas para nos cercar e que a gente precisa destruir todas elas não tinha que fazer o arcabouço fiscal tinha que revogar a lei de responsabilidade fiscal e a questão da reforma trabalhista que de fato é inegável e termino dizendo gente eu atuo eu sou professora fui dirigente do sindicato durante muitos anos da educação mas eu também atuo no movimento popular na luta por moradia eu gosto assim de ajudar a fazer ocupações eu acho bom porque eu acho que esse problema da terra precisa ser discutido e a gente tem uma coisa no movimento popular que é nós por nós sabe ninguém faz pela gente é nós por nós senão não tem saída é nós juntos por nós mesmos senão nós estamos ferrados não tem governo que vai resolver nosso problema só resolve na porrada se a gente se junta para dar bem a porrada é isso obrigado Vanessa nós temos aqui em função da discussão que já havíamos feito com o sindicato nós já aprovamos alguns requerimentos ainda no mês de agosto sobre essa discussão que nós estamos fazendo e tem um que nós estamos preparando aqui para ser aprovado na próxima reunião quinta-feira agora que vai ter a reunião da comissão de trabalho que eu vou daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui só que eu pergunto para os componentes da mesa se querem fazer o uso da palavra novamente para poder dar suas finalizar a sua discussão e já se despedindo não espera aí você quer falar tá só me lembrar aqui do que eu sei é o Cláudio espera aí só um pouquinho o Cláudio o Carlos Mário e o Emerson ok 25 minutos máximo é muito rápido aqui eu só queria eu só queria expor o seguinte deputado é que todo mundo está colocando na conta da responsabilidade fiscal o 0% de aumento para nós só que em abril dia 1º de abril desse ano o secretário o governador o vice eles aumentaram o salário deles então para eles não teve responsabilidade fiscal não teve esse problema para nós teve então o salário do governador foi para 37 mil do vice para 33 e aí vai enquanto tem colegas nossos que não estão ganhando um salário mínimo então isso que nos causa indignação aqui dentro da empresa pelo tanto de entregas que nós fizemos para o governo e o governo tratando essa empresa que sustenta esse agronegócio como a colega falou ali e nós ainda não vemos isso e não foi desse governo isso vem vindo como ela falou isso não é de agora aí eu pergunto o que que o governo de Minas faz pela agricultura nós somos um milhão de trabalhadores rurais ligados a mais ou menos 500 mil propriedades rurais aqui em Minas só em Minas de agricultura familiar 77% do alimento que é servido todo dia hoje todos os dias vem da agricultura familiar quem que vai fazer pesquisa para esse público se não é a Epamig quem que vai fazer hoje aconteceu o azeite a poda a inversão da poda hoje tem empresas tem vinícolas aí renomadas que estão ganhando concursos internacionais tudo devido a que a abnegação desses pesquisadores que não são reconhecidos pela empresa a Oliveira aconteceu porque se foi atrás qualquer coisa que você pede para o governo uma diária ou uma verba para fazer uma viagem para buscar um equipamento não existe não tem pede para aumentar o ticket de refeição não tem então é difícil a gente seguir enumerando tem muita coisa para falar aqui em relação a isso mas o tempo é curto mas o que a gente quer é sensibilizar esse governo que não existe como sustentar uma empresa desse jeito que ele está levando a coisa não tem cabimento negócio desse e não é só a Epamig a gente pega a Epamig todas as empresas públicas o governo ele está acabando com tudo ele está acabando com a esperança do trabalhador aqui dentro da empresa a gente não tem mais esperança de nada não tem tem muita gente aí que está sem esperança e o que a gente quer é que lutem por isso assim como lutaram para aprovação de projetos que nós estamos desempenhando e a gente agradece a gente reconhece isso o governo mandou projetos mandou verba para esses projetos que foram aprovados da mesma forma que teve esse empenho para ir atrás dos deputados para aprovar esses projetos a gente quer que tenha esse empenho para pelo menos considerar quem trabalha dentro dos projetos que é a parte humana da empresa é só isso que a gente quer entendeu o mesmo empenho que você teve para ir atrás dos deputados a gente quer que tenha empenho também para proteger os próprios trabalhadores da empresa quem os gestores os diretores não sei quem faz isso os deputados que seja entendeu então era isso só que eu queria deixar registrado que nos causa indignação que no mesmo ano que botaram na conta da responsabilidade fiscal o não aumento de salário dos trabalhadores da EPAMIG o secretário os secretários foram aumentados para 28.114 reais o vice-governador para 33.850 reais e o governador para 37.589 reais no mesmo ano que disseram que não podiam dar a recomposição salarial para o nosso salário só isso que eu queria deixar registrado porque eu sei que fica gravado isso aqui obrigado obrigado Cláudio chamo agora o Emerson Dias Gonçalves quem vai falar o Cláudio agora pessoal eu sei que já está todo mundo cansado o pessoal aí tem uma viagem longa de retorno e tudo mas eu não poderia ir embora sem pelo menos agradecer aqui ao deputado Betão que abriu as portas para a gente aqui para estar conversando sobre esse assunto a gente está expondo os nossos problemas e agradecer a todos esses trabalhadores da IPAMI que se dispuseram se locomoveram para estarem aqui conosco dito isso confesso a vocês que eu estou indo embora um pouco angustiado confesso a vocês e porque a minha angústia vocês perceberam que nós passamos aqui quase que a tarde toda em audiência e tudo e o assunto principal que nós tocamos foi recomposição salarial incrível né incrível eu queria estar aqui defendendo aumento de salário eu queria estar aqui pedindo aumento de salário mas não estou aqui pedindo recomposição é humilhante confesso a vocês é humilhante eu volto para casa angustiado feliz satisfeito pela oportunidade satisfeito pelos trabalhadores da IPAMIG estarem aqui presentes mas ao mesmo tempo angustiado angustiado que o tempo todo nós só falamos de recomposição salarial olha que nível que nós estamos momento algum nós pedimos aumento nós estamos pedindo aumento quer dizer até nisso nós estamos sendo bons com o governo até nesse sentido nós estamos entendendo a dificuldade do governo e estamos sendo bons por incrível que pareça para receber em troca o que então agradeço a vocês peço desculpa por qualquer falha nossa aqui e tudo mas fala de alguns aí sem a luta a gente não vai chegar a lugar nenhum se não tiver o envolvimento de todos a gente também não vai caminhar não achem que o sindicato vai resolver a vida de vocês que não vai não não achem que a ASPE sozinha vai resolver a vida de vocês que não vai não se não houver a união a parte disso que vocês estão vendo que aconteceu aqui não adianta tá então aproveita a oportunidade para pedir aqueles que aqui não estiveram que estejam da próxima vez que se enganjem nessa luta porque a batalha é difícil batalha não é fácil tá bom mais uma vez obrigado a todos aí meu boa viagem a todos bom retorno a todos obrigado Cláudio o último a falar agora é o Carlos Mário eu vou divergir um pouco do Cláudio aí na verdade eu saio daqui satisfeito claro que junto com a satisfação tem também a preocupação mas a gente sai satisfeito exatamente pela participação de todos aqui por a gente ter visto essa movimentação de colegas de várias partes do estado que vieram para cá porque a construção da Epamiga ela se deve a todos nós né e ficou claro aqui dentro daquilo que foi discutido que nós estamos diante de um projeto de governo que é um projeto neoliberal projeto de desmonte do estado projeto que não quer efetivamente a a a a Epamiga enquanto uma empresa pública isso é o projeto de destruição neoliberal mesmo então todas as nossas bandeiras que incluem desde a questão salarial a questão de um plano de cargos, salários, concurso público, isso vai depender da nossa mobilização. Porque, efetivamente, a história tem demonstrado isso, e muitas vezes nós fomos deixados de lado. Quem constrói essa empresa, como quem constrói a história, somos nós. Então, nós temos que, efetivamente, pensar, sim, na questão da recomposição salarial. Mas a nossa agenda é muito maior. Ela passa pela sobrevivência da IPAMIC. Vamos continuar dialogando, vamos aqui divergindo, mas a construção e a manutenção da IPAMIC, enquanto empresa pública, passa pelas nossas mãos. É preciso resistir. É preciso insistir. E hoje eu saio daqui com muita esperança, porque nós... Eu percebi aqui, gente, que está surgindo uma onda nova. Esse negócio de falar que o funcionário da IPAMIC vai aguentar as coisas, vai ficar... Não. Nós temos até colegas que nós precisamos chegar nas nossas unidades e conversar sério. Falar assim, meu amigo, a sobrevivência da IPAMIC depende da sua mobilização. É preciso olhar além do umbigo. Mas, com vocês aqui, que tiveram a responsabilidade de, nesses anos, construírem a história da IPAMIC, nós vamos chegar lá. Eu estou esperançoso, viu, Cláudio? Sai daqui preocupado, mas eu estou esperançoso. E eu queria, por último, fazer um agradecimento todo especial ao deputado Betão. Betão, Betão, que eu conheço de Juiz de Fora, das lutas em favor dos trabalhadores de ensino, dos movimentos sociais. Betão, que nunca disse um senão com relação a pedido dos trabalhadores da IPAMIC, do nosso sindicato, com relação ao encaminhamento das nossas demandas. Fica aqui todo o meu agradecimento, Betão. E o seu mandato é um mandato que nos honra muito. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês, gente. Obrigado, Carlos Mário. Carlos Mário é o único torcedor do Corinthians de Juiz de Fora. Você está enganado, meu caro. Tenha fiel Jataé, faz um foguete lá da nada. Gente, eu quero, como eu disse aqui, eu queria ler os requerimentos que nós aprovamos em 21 de agosto, que trata dessa situação aqui. Depois eu vou dar um pitaco final. Então, tem um requerimento que foi aprovado em comissão, foi aprovada na comissão de trabalho, está tramitando na casa para chegar até lá no governador. Que seja encaminhado a secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a existência de estudos realizados ou em fase de elaboração com vistas a garantir a devida recomposição salarial aos servidores da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, que conforme cálculos realizados a partir do Índice Nacional de Preços do Consumidor, MPC, tomando como base o intervalo de 1 de 5 de 2018 a 1 de 5 de 2023, o reajuste salarial deveria ser de, no mínimo, 37,75%, mas foi concedido apenas 11,92%, tendo, portanto, uma pena total acumulada de 25,83%. O requerimento 3.791-2023 seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para que seja instituído um grupo de trabalho com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Planejamento, a CEPLAG, Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, Empresas de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Assessoramento, Pesquisa, Perícias, Informações e Congênios de Minas Gerais, Sintap, com vistas a elaborar um plano de carreira e salários com previsão de promoção por termos de serviço e produtividade. O plano de carreira é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento profissional e valorização dos servidores, estabelecendo um definido caminho claro e estruturado para o crescimento beneficiando tanto os funcionários quanto a empresa. O outro requerimento, o de 3.792-2023, também endereçado à Secretaria da CEPLAG, pedido de providência para que seja realizado concurso público, de modo a recompor o quadro de funcionários da empresa da EPAMIG. O último concurso público da EPAMIG foi realizado em 2014, de tal modo que cada ano aumenta a necessidade do preenchimento dos cargos vagos. Os trabalhos realizados pela EPAMIG são de extrema importância para o desenvolvimento de Minas Gerais, tendo em vista o peso da agropecuária na composição do PIB. Então, na verdade, o último concurso público foi em 2005. 2005? Foi em 2005, tá. É, é. É porque... Não, porque eu falei em 2014. Ah, é porque... Então, eu entendi errado. Eu pensei que fosse em 2014, não. Não, aqui... Então, eu entendi errado. Desculpa, gente. Você não tem que arrumar. Hein? É, 14 mesmo, não foi? Por isso que eu tomei a liberdade aberta. Então, a gente tem um... Peço desculpa. 2004. Então, nós temos que fazer a retificação. 2005. Isso é importante você colocar, tá, gente? Nós precisamos ter essa precisão dos números aí. É, é uma justificativa. E a que nós estamos produzindo aqui hoje, que estão aprovados aqui, já abarcou a discussão que nós fizemos aqui. E a última, que nós vamos aprovar na quinta-feira, aí vai ser a diretoria, a diretora-presidente da EPAMIG, pedido de informações consubstanciadas em estudos com vista a subsidiar a necessidade de realização de concurso público, cujo objetivo de análise seja o mapeamento das áreas que não contam com o devido número de servidores, em razão da vacância das vagas decorrentes da aposentadoria e da evasão de seus funcionários. Além do que, o último concurso público destinado a recompor o quadro de servidores foi realizado em 2004. Aqui está correto. Está correto. Então, isso aqui fica para a próxima quinta-feira. Eu queria dizer para vocês, lembrando aqui que aqui, eu tinha falado no início, que é uma caixa de ressonância, nós estamos fazendo esse debate para tentar repercutir isso para todo o Estado. Nós convidamos aqui a Luísa Cardoso Barreto, que é a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para poder estar presente aqui nessa reunião também e responder. O Leonardo veio representando a Nilda, mas o governo não mandou nenhum representante. Isso é comum na maioria das audiências, quando a gente faz audiência aqui sobre os trabalhadores da CEMIG, ou os trabalhadores da Copasa, ou trabalhadores de outros setores do Estado, eles normalmente não comparecem, de vez em quando, quem sabe, mandam um representante. Mas o recado chega até eles, ou elas. Então, nós vamos fazer, de certa forma, conseguir repercutir toda essa discussão. Poderia ser melhor, se a gente tivesse a presença também do maior número de deputados e deputadas, para a gente poder levar essa discussão. Mas nós vamos, pelo menos no nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, a gente vai tentar levar até eles essa situação dos trabalhadores da IPAMIG, para ajudar nesse processo junto ao Estado. Eu queria informar também que agora, na hora da votação, está ali embaixo, nós conseguimos aprovar um projeto de lei de minha autoria, que trata sobre a publicação da lista suja das empresas que se utilizam para o trabalho escravo. Existe essa lista, só que ela fica presa lá no governo. Então, nós conseguimos aprovar agora, em segundo turno, que tenha que publicizar essa lista. Porque essa questão do trabalho escravo não está sendo só na produção de café ou na produção de cana. Até trabalhadores da SEMIG nós encontramos, como trabalhadores quarteirizados da SEMIG, trabalhando em condições análogas à escravidão, lá perto de governador Valadares. Então, ela atingiu uma gama muito grande de trabalhadores. Betão. Eu queria aproveitar essa sua colocação e também levando em conta que as questões aqui, que são da IPAMIC, elas também se relacionam a uma situação geral do funcionalismo. E aí eu peço para você, também conclamo os colegas aqui também, que divulguem isso também para colegas de outros estados, de outras realidades, porque é importante que a gente passe a perceber o seguinte, os problemas relacionados a uma empresa como a IPAMIC, que tem um papel fundamental aqui, merecem ser compartilhados com quem? Com outros estados e com outras realidades. Então, isso aí, Betão, eu pediria a você também que desse uma repercussão cada vez maior. Claro que eu tenho certeza que isso que você tem feito, tem sido um apoio fundamental para nós, mas eu aproveito para que todos os colegas também divulguem. Mas precisamos discutir isso claramente, gente. Aliás, quero até aproveitar uma questão. Discutir temas relacionados ao serviço público, a IPAMIC, é um direito nosso. Porque tem muitas pessoas, inclusive, que viram e falam o seguinte, está falando mal da IPAMIC. Eu não falo mal da IPAMIC, não. Eu faço é a crítica. Fazer a crítica não é falar mal. Então, nós não precisamos ficar escondidos. Ah, não vou falar isso, porque, de repente, eu vou desagradar esse ou aquele. Não precisa ficar assim, não, gente. É um direito nosso. Nós construímos a IPAMIC. Nós não estamos aqui de favor, não. Nós temos uma história. Então, nós temos que levar, sim, essas discussões para o interior das nossas unidades. É isso. Obrigado, Carlos Mário. E quero informar, dentro dessa ótica do Carlos Mário, que essa reunião, ela pode ser acessada no portal da Assembleia Legislativa, e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando a comissão, o dia e a hora do evento. Então, é importante passar essa informação também, para que nem todos puderam vir aqui, os trabalhadores, mas eles podem entrar no portal da Assembleia. Lógico que o cara não vai ficar lá vendo duas horas, mas pode pegar alguns trechos importantes. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece a presença dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos